Boa tarde, minha gente. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo e me vendo aí? Vamos lá, gente. Resolvi fazer uma aula que tira dúvidas, meio que o objetivo de esclarecer para as pessoas sobre a reprogramação quântica celular. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos aguardar as pessoas que estão chegando aí. E a gente vai fazer, eu vou chamar daqui a pouquinho também, Eveline, para que a gente possa fazer, para que a gente possa fazer aqui uma identificação, uma mensuração do nível de saúde, do nível de consciência, e dos sete chakras de duas ou três pessoas. Porque dentro do trabalho da reprogramação quântica celular, um aspecto fundamental é exatamente a questão da elevação do nível de consciência das pessoas. aqui tem alguns, já tem alguns alunos nossos, alunas aqui, que estão aqui hoje, quem sabe poderão até falar das suas experiências depois, mas o nosso objetivo dessa aula, que eu estou pensando em fazer regularmente, essa foi divulgada um pouco em cima, naturalmente a gente divulgou isso hoje, é estar proporcionando as pessoas compreenderem o que é o que a gente está chamando do santo grau, da cura quântica. E aí hoje nós tivemos uma experiência muito interessante, é o que a gente está... Hoje teve uma experiência muito interessante da nossa aluna de RQC, Gilda, e a Tarola, que teve, que viu uma projeção do santo sudário, algo surreal, né? Deixa eu pegar até... Só um minutinho aqui que eu vou pegar o argonito, que eu terminei esquecendo de apoiar, deixei no quarto. Deixa eu pegar aqui e já volto. O argonito e os sabonetes. Obrigado. Obrigado. Estou pegando aí, né? Então, vocês podem preparar as suas perguntas, dúvidas, e nós vamos a essa aula. Essa aula, ela é voltada exatamente para esse objetivo de estar tirando dúvidas sobre a reprogramação quântica celular. Como eu falei, né? Essa técnica a gente considera o santo grau da cura quântica, porque ela possibilita acessar o núcleo daquilo que faz a diferença nas nossas vidas, que é exatamente o nível de consciência de uma pessoa que está associada às suas experiências de vida e como você lida com essas experiências. Então, todo mundo gostaria de se curar, todo mundo gostaria de ser feliz, todo mundo gostaria de prosperar, né? Mas o que a gente vê pelas experiências científicas é que um número muito grande, 85% da humanidade está no nível de consciência, né? Que, digamos assim, é um nível de percepção da realidade que não traz clareza, que traz confusão, que gera conflitos, né? Então, todos nós estamos suscetíveis a esse processo de refinamento da nossa compreensão. Então, o objetivo desse trabalho, quando nós intuímos essa técnica, né? Eu, juntamente com a Eveline Carvalho, minha esposa, foi exatamente trazer para as pessoas essa possibilidade de uma compreensão da vida mais refinada, uma compreensão da vida que nos liberte das prisões emocionais, das prisões espirituais, né? Que nos levam a viver uma vida confusa, né? Uma vida doentia, uma vida sem perspectiva, né? Uma vida cheia de tristeza, cheia de problemas emocionais, cheia de dificuldades, né? Então, e aí, tendo como referência os estudos científicos atuais, baseados no trabalho do psiquiatra americano, né? O pesquisador David Hawkins, que está aí, que foi eleito pela Bistro New York Times como uma das 100 pessoas, personalidades mais influentes dentro do campo da espiritualidade, né? E aí, a partir do momento, desde 2018, que eu estudo a obra dele e venho me aprofundando, né? Eu vi claramente esses processos de evolução acontecendo dentro de mim. Eu já sou uma pessoa que pesquiso e estudo há muito tempo. E eu pude e posso, né? No dia a dia, porque, na verdade, o processo evolutivo, ele não é, ele não cessa, né? Nós estamos agora exatamente aqui. Eu espero que vocês saiam daqui mais evoluídos, né? Mais evoluídas, com a compreensão mais reafinada da realidade. Eu vou fazer todo o possível para trazer clareza para esse processo, né? E explicar de forma que vocês possam compreender também o que o insight que me trouxe, né? A compartilhar essa possibilidade, né? Ali com a Evelyn, quando eu tive esse primeiro insight em Recife, que era uma coisa que já fazia parte da minha jornada, da nossa jornada, que a gente tem um trabalho dentro de uma linha muito parecida. E o nosso encontro, ele veio com esse objetivo de potencializar essa perspectiva, né? Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Então, nós vamos... Exatamente, deixa eu ver se a Evelyn já chegou por aqui. E a gente está hoje aqui com a Maite, né? A Evelyn já está aqui. Evelyn, você quer... Quer já fazer a avaliação das pessoas agora? Pode ser. Pode ser? Então, gente, vamos ver. Precisa que eu pegue a Maite aí? Não, ela está dormindo. Ah, ela está dormindo? Ah, então pronto. Nós temos uma convidada especial participando conosco, a nossa filha Maite. E aí, Evelyn, eu quero que vocês coloquem aqui o nome de batismo, o nome de solteiro, né? Porque as mulheres mudam de nome, às vezes o homem também. O nome que você foi registrado, coloque o nome, né? É só o nome e a data do nascimento, né, Evelyn? E a data de nascimento. Isso. Coloque o seu nome e sua data de nascimento. Eu gostaria de te comparar. Oi? Vou pegar duas pessoas. Pronto, duas pessoas. Então, vamos pegar duas pessoas aí. A gente pode comparar duas leituras. Pronto, então, o nome completo. Quer pegar essas duas aí que já colocaram? Espera aí, deixa eu ver. Vou tentar pegar alguém que eu não ando... Por exemplo, eu já identifiquei a Emanuele Birbelói, eu já avaliei essa semana com a Bé Grégo. É, então pegue pessoas que você nunca avaliou, né? Pessoas que não... Acabo conhecendo os nomes já. É, então pegue pessoas novas. Eu vou pegar a Eunice, que nunca avaliei. Eunice Keiko Nomata. Eunice Keiko Nomata. Eunice Keiko Nomata. É... De janeiro, de quando eu sou, em 56. Em 56. Veja aí. Se tem mais alguém aqui que você não avaliou. É. Vamos colocando o nome aí, que ela vai pegar nome de pessoas que nunca avaliou, só para que a gente possa ter aí uma pessoa que nunca foi avaliada por Eveline, para que ela possa trazer essa informação. Então, vamos colocando seus nomes aí que ela vai escolher. E o Jorge, eu avalii o nome. E a Holanda, já te avaliei? E a Holanda é Basólio? Então, vou pegar a Holanda e a Eunice, tá? E a Holanda, seu nome é só esse mesmo, né? E a Holanda é Basólio. O meu completo é esse. Tá bom. Ok. Aqui é um nome tão pequenininho, né? Eu que tenho um nome gigante. Wallace de Carvalho, Ferreira, Lima. Dois nomes apenas. Muito bom. Pronto. Então, a Eveline vai avaliar essas duas pessoas, para que a gente, vocês possam entender como é que começa o processo da iniciação no RQC. Não, a Maria Ramos, o RQC tem que ser com a Eveline por fora, né? Mas é importante você falar com ela quando você fez a iniciação, né? Então, para quem não conhece, eu vou avaliar nessa régua aqui, né? Que é o biônico de bobo. Onde a gente vai ver como é que está a frequência do adicionar o celular. Agora que eu vi que está escuro aqui. Espera aí, deixa eu ir aí, hein? É que eu não acendi a luz lá de trás, ó. E depois eu vou avaliar aqui, tá? Nas telas de consciência de Raul. Não, é aqui nele, ó. Não, é aqui nele, ó. Aperto tudo para trás. Não, não, não. Deixa eu ver aqui agora que dá para ver. Para vocês acompanharem, né? Então, com um pêndulo, ó. Faça a leitura, tá? Me conecta ao campo. Aqui estou avaliando a Eunice, tá? 6.610. Então, a frequência da saúde começa em 6.500. Então, está um pouquinho acima, tá? Da frequência da saúde. Ó, plexo desalinhado, cardíaco desalinhado, laríngeo frontal ou coronário também. Então, Eunice, dos sete principais chakras que a gente avalia, então tem cinco desalinhados, tá? De baixo para cima, quais são eles? Plexo solar, cardíaco, laríngeo frontal e coronário. E daí a gente sempre chama atenção quando o coronário está desalinhado, que é esse primeiro chakra que está de cima, porque ele é a nossa conexão, né? Com o nosso eu superior. Então, quando ele está desalinhado, a gente fica sem rumo mesmo. O lado espiritual fica muito imprometido. Embora todos os chakras sejam importantes, mas é indispensável que esteja alinhadinho, tá? Agora vamos ver o nível de consciência. Ó, está aqui em 175, aqui ó, bem no meio do orgulho. Então, o nível de consciência anterior é a raiva e o próximo nível é a coragem. Você está bem no meio aqui do orgulho, tá? Pra quem não conhece, então essa é uma escala logarítmica, tá? A escala de consciência. Então, cada número que está aqui é 10 elevado a esse número. Então, no caso da raiva, era 10 elevado a 150. Ela está no orgulho, é 10 elevado a 175. A coragem é 10 elevado a 200. Por isso que a gente fala que são saltos quânticos, né? De um para o outro, tá? Primeiro a gente caminha nessa escala aqui, da saúde, pra depois caminhar na escala de consciência, ok? E a gente justamente quer trazer os alunos para a escala de consciência, pelo menos pra coragem, porque a sua consciência realmente vai ser outra, né? A capacidade de você... Tá. A capacidade de você cocriar a realidade, né? Vai ser muito diferente quando você tem um nível de consciência maior, tá? Isso, Maria Ramos, me manda mensagem no WhatsApp, tá? Que daí eu vejo pra você. Agora eu vou ver a Yolanda, tá? Isso que eu estou fazendo aqui, a gente faz antes e depois com cada um dos alunos da RQC, pra que eles possam acompanhar a sua escalada, antes e depois do curso, tá? Então, agora eu vou ver a Yolanda Bassoli. 6.850. 6.850, lembrando que a saúde começa em 6.500, né? Cardíaco. Cardíaco e laríngeo desalinhados. Então, dois chácaras desalinhados. Viu que ela tem já uma frequência superior à Yolanda Bassoli? E tá com menos chácaras desalinhadas, porque eles caminham juntos, né? Esses dados. Quanto mais chácaras desalinhados, mais a sua frequência vai baixar, tá? Final do orgulho, tá? Então, também 775, mas a Anice tava no meio e a Yolanda tá no final. Ah, não deu errado, é aqui, ó. É essa verdinha aqui do meio, tá? Então, tá no final do orgulho. As duas estão no orgulho, é? Isso, só que a Anice tava no meio e a Yolanda tá no final. Só que a Anice tava com 5 chácaras desalinhadas e a Yolanda tá com 2. Qual é o nível de saúde delas? Tá acima de... Eu não me lembro de cabeça agora, mas um pouquinho acima de 6.500. Ok. Ok. Então, esse... Isso aí que a Eveline... Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Que o morador... Acho que não tava... A Eveline não tava com... Deixa eu ver aqui. Só um momento aqui que eu vou... Vou por lá. Acho que eu não fiz o destaque, foi a destacar a galeria. Poxa, que estranho. Mas eu pra ver, eu tava olhando ali na imagem. Oi? Mas eu pra ver, eu tava olhando ali na imagem. Ah, eu tava vendo, né? Ah, bom. Não, é porque eu tava querendo fazer isso aqui. A saúde está nesse número, Eunice? Será porque eu tomo vários suplementos? Suplemento ou medicamento? Suplemento ou medicamento? Você tá 6.500... É, 600 é o nível dela? Você lembra aí, não? Eunice, foi a primeira. É 6.600 e alguma coisa. Certo. É, 6.600 e alguma coisa. É, Eunice, você está um pouquinho, né? Um pouquinho acima do nível da saúde, tá? O nível da saúde na escala radiestésica de Boavisa é 6.500, você tá 6.600. Ou seja, tá no nível da saúde, mas tá muito no limiar, né? O que significa que você tá ali, você tanto pode subir, como você tá próximo também. É, abaixo de 6.500 já é o nível da doença, claro, né? Que quanto mais baixo o nível da doença, mais possibilidade, mais, digamos assim, está trazendo a possibilidade de mais desequilíbrios, né? O nosso trabalho é levar as pessoas pra níveis cada vez mais altos, né? Pra que você possa, é exatamente o que eu venho trazendo, né? Você possa fazer do seu alimento, do seu remédio, do seu remédio, do seu alimento. Então, você possa ter um processo de elevar ao máximo esse nível de saúde. E isso requer, isso requer uma prática, né? Pra você ter uma ideia, meu nível de saúde hoje tá mais ou menos em 23 mil, né? Então, é muito fora da curva, exatamente em função do estilo de vida que eu tenho, né? Já há bastante tempo. Então, a minha ideia, o nosso trabalho é possibilitar que vocês possam também chegar a níveis altos, né? Bom, se você começar, passou de 7 mil, já tá muito bom, passou de 8 mil, melhor ainda, passou de 9 mil. Então, cada nível que você alcança no nível da saúde, significa que você está também criando, conseguindo acessar os seus próprios mecanismos de auto-cura, né? Muito importante, nem os chakras também, né? No caso da Eunice, tem 5 chakras desalinhadas. Isso puxa muito, né? Tá baixo. É, e no caso da Eunice, ela tá com 5 chakras desalinhadas, né? Então, você tá com 5 chakras desalinhadas, as suas usinas energéticas estão comprometidas, né? Então, com comprometimento aí. Então, por isso que você mesmo tá tomando muito suplemento, mas assim, às vezes mentalmente, emocionalmente, nós estamos processando, nós estamos processando memórias, né? Todos nós temos memórias passadas. E, sobretudo, quando estamos em momento de tensão, momento de estresse, onde é que o cérebro vai se alojar? Ele vai se alojar nas suas sombras, né? Ele vai buscar, ele vai buscar conectar-se com aquilo que gera algum tipo de ameaça, né? Então, daí a importância do desenvolvimento da inteligência emocional, da inteligência relacional, né? Então, inteligência relacional é uma coisa que eu trago no meu livro, o Deu Salto Pôntico na Sua Vida. Tem uma parte que eu estudo a inteligência emocional, a inteligência relacional e a inteligência espiritual, né? Então, boa noite, seja bem-vinda, boa tarde, boa noite, né? Ainda tá de dia aqui. Então, desenvolver essa inteligência, a capacidade de tomar melhores decisões, para que a gente possa alcançar patamares mais elevados de compreensão da realidade que nos leve a ter sabedoria, né? Então, o que é a sabedoria? Sabedoria é quando eu aprendo a lidar com minhas... Eu tiro o aprendizado das minhas experiências de modo a não repeti-las, né? E isso não é uma coisa tão simples assim, né? Porque isso requer, como o Mestre Jesus nos ensinou, orar e vigiar todo dia. E quando nós estamos, por algum motivo, em ambientes de estresse, em ambientes de desafio, é muito comum que a gente se conecte aos nossos medos, às nossas sombras do passado, né? Quer que eu libere você aí, Evelyn? Pode ser. Daqui a pouco eu vou ter que colocar uma fralda aqui, tá sendo feita. Tá, eu vou liberar você aí, porque ela tá com a Maitê, as crianças estão chegando daqui a pouco, né? Deixa eu ver. Então, vou remover o destaque. Pronto. Então, a grande questão é a gente passar a ter uma compreensão, né? É a gente passar a ter uma compreensão mais refinada da realidade, onde nós tiramos um aprendizado das experiências. Então, vou tirar o aprendizado das experiências, exatamente quando eu deixo de me vitimizar também, né? Quando eu deixo de me vitimizar, quando eu deixo de ser uma pessoa que tô reclamando, que tô ali, né, na queixa, ou seja, quando eu amadureço espiritualmente, quando nós amadurecemos espiritualmente, nós passamos, saímos de um comportamento infantilizado, e o comportamento infantilizado é esse comportamento que nos leva a estar nesse campo da reclamação, nesse campo da vitimização, né? E aí nós temos essa possibilidade, né? Essa possibilidade de expansão, né? A Gilda, né, que teve uma experiência muito interessante agora, ela tá na rua, que eu até convidá-la pra que ela pudesse explicar isso aí, o que aconteceu com ela hoje. Eu postei em alguns, nos grupos da reprovação quântica celular, né? Uma experiência muito interessante da nossa aluna Gilda, mas ela acabou de dizer aqui que tá na rua, né? Quem sabe ela aparece aqui pra compartilhar conosco essa experiência, né? Mas a grande questão que permeia a reprogramação quântica celular, eu vou trazer pra vocês aqui uma introdução, e depois vocês podem me fazer perguntas, né? Quem tiver dúvida, né? Se vocês quiserem já fazer alguma pergunta, né? Porque o que a Aveline fez aí? Ela trouxe, ela trouxe com apenas duas pessoas, naturalmente, é uma amostragem pequena, mas isso é o que acontece normalmente com a grande maioria das pessoas. A grandissíssima maioria das pessoas, segundo Hawking, 85%, só que ele fez isso em 150 países, né? Nós fazemos numa amostragem menor, mas o que a gente, o que é o mais comum é que as pessoas que a gente mede o nível de saúde ou está abaixo de 6.500, que é o nível mínimo, ou está um pouco acima. Então, isso é uma coisa que é muito comum acontecer, das pessoas estarem um pouco abaixo ou estarem um pouco acima. É difícil a gente, de primeira, medir uma pessoa que está acima de 7.000, ou acima de 8.000, ou acima de 9.000, muito menos ainda. Nem lembro se a gente já encontrou. Só em pessoas que já estão num trabalho mais afiado. O outro aspecto é que nós vamos sempre encontrar pessoas que estão com chakras desalinhadas. Umas mais, outras menos, como aconteceu hoje aqui. Dois chakras desalinhadas, outra com cinco chakras desalinhadas. Os chakras, na semana passada, nós fizemos um workshop, onde eu mostrei detalhadamente o comportamento de cada chakra. Então, os chakras que os principais, existem milhares, que são centro de energia, mas os principais são sete, que estão na base, desde a base da coluna, o chamado chakra básico, um que está ali próximo do umbigo, o chakra umbilical, sexual, chamado chakra sacral também, o do plexo solar, ali na chamada boca do estômago, no coração, é o chakra cardíaco, o chakra da comunicação, na garganta, é o chakra que tem um centro de energia aqui, chamado também do terceiro olho, e um outro que está aqui no coronário, na corona, na coroa, que nos conecta à espiritualidade. O de baixo nos conecta à segurança, à terra, às nossas raízes, e aqui nos conecta a uma conexão, digamos assim, onde nós vamos acessar as nossas raízes espirituais. Uma é a nossa raízes materiais, que é o chakra básico, e outra, as nossas raízes espirituais. Então, esses dois chakras, eles são fundamentais, né? Um nos conecta à terra, né? Nos dá segurança, nos dá motivação para seguir em frente. O outro nos dá a capacidade de expansão, né? De nos conectar a algo que está além de nós, além até da nossa compreensão, que é exatamente a grandiosidade da obra divina, né? Se você quiser chamar Deus, né? Ou o nome que você achar mais confortável, independente de você ter religião ou não, você compreender que existe uma ordem, existe algo que rege as nossas vidas, porque, assim, uma célula tem uma inteligência descomunal, cada célula do nosso corpo, ela tem uma capacidade inata de se curar, né? Então, o nosso corpo tem uma inteligência inata de se autocurar, né? E as nossas células, elas funcionam como biocomputadores, né? Como biocomputadores, ou seja, computadores biológicos, e que o design, né? O design que está por trás desse biocomputador é chamado de DNA, onde nós temos ali, né? É toda uma programação que faz parte da história evolutiva humana, né? Então, hoje, sabe-se que nós temos um cérebro mais primitivo, que é chamado cérebro reptiliano. No processo evolutivo, nós viemos ali, né? Os répteis, é exatamente onde os instintos mais primitivos, que está associado ao chamado cérebro reptiliano, né? Nós temos, depois, nós vamos evoluir para o cérebro dos mamíferos, né? E aí nós temos o cérebro também, o neocórtese, que seria o cérebro mais jovem, né? Temos o cérebro límbico, que está associado às nossas emoções, né? Então, nós temos um processo gradativo, onde nós fomos evoluindo também em compreensão. Do ponto de vista do nível de consciência, os répteis são aqueles que estão no nível de consciência mais baixo, tá? O nível de consciência mais baixo são exatamente os répteis, né? E aí, o que é que significa? Quando nós estamos nos comportando no nível de consciência muito baixo, nós estamos exatamente ativando o nosso cérebro reptiliano, né? Se comportando de uma forma, vivendo para sobreviver. É a vida para sobreviver, a luta pela sobrevivência. Você vive em guerra, né? Você vive em guerra com o mundo, vive em guerra com você, vive em guerra com as outras pessoas, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos entender, né? Nós vamos entender que todos nós viemos de uma mesma base, de uma mesma base evolutiva, e nós estamos aqui para aprender a lidar com esse processo que existe dentro de nós, né? Se você não faz nenhum investimento, não estuda, não aprende com as suas experiências, se você continua se vitimizando, se comportando de uma forma infantil, a reclamar da vida, é muito possível que você vai se aproximar desse cérebro reptiliano, você vai estar vivendo no modo sobrevivência, né? Ou seja, essa é uma vida onde muitas vezes as pessoas se perdem na violência, ou na dependência das drogas químicas permitidas ou proibidas, né? E elas vão nublando essa capacidade de compreensão da realidade, e elas vão tendo uma vida ali muito atribulada, né? Que é exatamente o tipo de vida que leva as pessoas a terem as chamadas relações de perde-perde. Então, quando você está num nível de consciência muito baixo, né? Que é onde o seu cérebro reptiliano está governando a sua vida na maior parte do tempo, então você é uma pessoa que desconfia de todo mundo, não confia em ninguém, você quer tirar proveito das relações, né? Você vai fazer uma sociedade, mas você quer ter um jeito de ganhar mais do que o outro, né? Os valores, eles são voláteis, né? Você não se apega muito a princípios, a questão é saber... O mais importante é o objetivo que você quer ter, então, pra chegar ali, né? Ou seja, aquela coisa dos fins justificam... Os meios justificam os fins, né? E aí você vai vivendo uma vida que você não confia em ninguém e daqui a pouco ninguém confia em você, né? E aí é uma relação onde existe muita competição, muita luta, né? Muita luta. Então, todo mundo quer ter aproveito de todo mundo, que é exatamente a questão, é sobreviver. Eu quero sobreviver, onde há muita mentira, onde há muita desconfiança, onde há muita intriga, onde há muita fofoca, né? E as pessoas simplesmente, elas não... Elas conseguiram colocar ali uma capa no seu coração e elas simplesmente não acreditam no amor, não acreditam que possa haver... Não acreditam nas pessoas, né? Então, sempre olhando pras pessoas com o olhar enviesado, né? Ou seja, desconfiado de que as pessoas estão fazendo alguma coisa errada, que as pessoas estão aprontando, né? Onde nós vamos nos distanciando da pureza, né? Onde a gente vai se distanciando da pureza e a gente está sempre desconfiando, porque como a maioria das pessoas estão em nível de consciência muito baixo, é mais baixo, então é mais fácil você encontrar pessoas que estejam mentindo do que falando a verdade, pessoas que estejam em competições destrutivas do que trabalhando dentro de um processo de cooperação, né? Então, dessa forma é que a gente vai simplificando a vida, só que a gente vai simplificando a vida em uma compreensão limitada, né? Uma compreensão cada vez mais limitada. E aí vem... À medida que você vai superando os seus medos, né? Os seus traumas, superando culpa, né? O sofrimento, né? Você tende a ir para níveis intermediários de consciência e aí você vai ter relações que agora são relações permeadas por um nível, né? Saiu do perde, perde, onde todo mundo perde, ninguém ganha, né? Está todo mundo desconfiado de todo mundo, ninguém confia em ninguém, né? E aí todo mundo perde, né? E aí você vai para um outro nível, que é o perde e ganha. Você entende que se você perder, alguém tem que... É porque alguém ganhou. Se você ganhou, alguém tem que perder. Então, é uma luta, muita competição, muita competitividade, né? Onde você não tem uma visão de complementaridade, também uma visão limitada. É um pouco melhor do que... Já é um salto quântico na qualidade, né? Você... Mas as pessoas que estão em nível de competitividade muito acirrada nessa competição, perde e ganha, né? Quando ela ganha, muitas vezes ela ganha, mas ela gera inimigos, ela provoca dissabores. Então, ela vive sempre no estresse, né? Porque mesmo quando ela está vitoriosa, ela não está em paz, né? Ela não tem paz de espírito. Porque ela tem... Ela pode também, para ganhar, ela pode fazer qualquer coisa. Muitas pessoas que estão em um nível de competitividade muito intensa, o mais importante é ganhar. Como? Nem sempre você vai respeitar as regras do jogo, né? Então, é uma compreensão limitada de como o universo funciona, tá? E que isso não traz paz de espírito. As pessoas, muitas vezes, que estão nesse campo da competitividade, nesse nível perde e ganha, né? Elas, muitas vezes, elas têm... São pessoas que têm sucesso financeiro, mas elas não têm pai de espírito, né? Elas não têm... Elas vivem uma vida, muitas vezes, doente. São muitas pessoas que entram em processos suicidas, né? Elas são muito ricas. Você diz, mas como é que essa pessoa era tão rica? Mas como é que ela vai tirar a sua própria vida? É porque ela não era rica de verdade, né? Ela vivia com um conflito. Ela estava com a visão limitada do que é a riqueza, né? E aí, é exatamente o que nós fazemos no treinamento de reprogramação quântica celular é ir para o ponto crítico. O primeiro passo, por exemplo, essas duas pessoas que foram analisadas aqui por Eveline, elas estão no orgulho, né? É interessante que as pessoas que estão no orgulho são as pessoas que mais nos procuram para fazer o treinamento enriquecer. Ou seja, é como se algo dentro delas percebessem que elas estão na porta de fazer uma mudança, né? Tem pessoas que nos procuram em níveis mais baixos, claro. Então, na raiva, tem um público também considerável que nos procura, que está no nível da raiva, né? Até mesmo no nível do medo. Nós temos alunos nossos que nos procuraram no nível do medo, mas são aquelas pessoas que têm dentro delas um movimento, estão passando por um desafio muito grande que levam a que elas estejam amedrontadas, que estejam adoecidas, que estejam feridas, mas elas têm uma força interior muito grande. É como todo ser humano tem, na verdade, né? Mas elas estão com essa disponibilidade. Mas, de um modo geral, as pessoas que mais procuram o RQC são pessoas que estão aí no nível da raiva, na maioria, no nível da raiva, no nível do orgulho, algumas no nível do desejo, que é um pouquinho mais abaixo, e, assim, um número menor no nível do medo, né? Mas a maioria, o que é que acontece? As pessoas que estão no nível da raiva e que estão no nível do orgulho, elas estão num movimento ascendente, né? Elas estão ali na parte de baixo da escala Hawkins, né? Porque o David Hawkins, ele mostrou, 85% da humanidade está abaixo do nível da coragem. O que é que significa isso? O Hawkins, ele dividiu a escala, que é uma escala logarítmica, né? Logarítmica, que mostra que o nível da coragem, também chamado de nível da integridade ou da esperança, que é o nível de 200 na escala Hawkins, que é 10 elevado a 200, na verdade, é uma escala logarítmica, né? Ele está associado, ali quem está abaixo de 200 são as pessoas que estão fazendo muito esforço na vida, é muito esforço. Tudo é pesado, né? Tudo é penoso, né? A pessoa conquista as coisas, mas é sempre com muito sacrifício, com muita dificuldade, né? São pessoas que, recorrentemente também, elas estão com problemas de saúde, elas estão com problemas de relacionamento, estão com problemas com os pais, problemas familiares, né? São pessoas que julgam muito, né? Claro que isso varia do nível, porque tem do nível desde o nível 20, que é da vergonha, né? Ao 175, que é o orgulho. Quanto mais baixo a pessoa está no nível de consciência, mais ela está com medo, né? Mais ela é permeada por uma mente confusa, né? Onde ela olha para fora, ela vê ameaça lá fora, vê ameaça nas pessoas, vê ameaça no mundo, né? Muitas vezes ela carrega ali um sentimento de humilhação, né? A Gilda chegou aqui, Gilda, que legal. É sentimento de humilhação, sentimento de culpa, situações abusivas que vivenciaram, né? Então, e aí o sofrimento da tristeza, da depressão, da ansiedade, né? Aí vem o medo, são pessoas que estão com medo de sair de casa, estão com medo de acontecer algum problema, uma mudança política, né? No Brasil tem pessoas achando que a gente vai virar um país comunista de uma hora para outra, né? Eu acho interessante isso, né? Mesmo o comunismo tendo acabado há 30 anos atrás, a gente tem gente achando que... Porque isso se divulga, tem um pessoal que começa a ouvir essas coisas e fica com medo. Então, tem pessoas que estão sempre ouvindo alguma coisa que leva elas a ficarem com medo. E aí você, né? Que está ouvindo notícias negativas, frequentemente, ou está dentro de grupos que estão o tempo todo nessa ladainha, nessa batidão da negatividade, você não percebe os grupos de WhatsApp, nós misturamos, eu e a Eveline, aqui esses grupos que são muito negativos, de muita negatividade, porque se você observar, tem grupos que eles não têm, eles não estão convidando você para refletir sobre a educação das pessoas. Eles não estão convidando você para refletir sobre a saúde das pessoas. O que é que nós vamos fazer para melhorar a saúde do povo? O que é que a gente vai fazer para melhorar a saúde da educação do povo? O que é que nós vamos fazer para aumentar o número de universidades? O que é que nós vamos fazer pelas nossas crianças? O que é que nós vamos fazer para diminuir a fome? Então você vê que tem grupos que eles só falam de sexo, é uma coisa impressionante. E são grupos, se dizem cristãos, mas você vê que são pessoas ou de violência, eles estão falando de alguma violência, ou estão detratando alguém, está sempre gerando algum tipo de medo, que a gente está ameaça de acontecer alguma coisa, algum problema, são muitas teorias conspiratórias. Então são pessoas que elas estão exatamente em baixas frequências e elas estão alimentando, por como a maioria das pessoas também estão em baixas frequências, elas estão fazendo com que essas pessoas se sintonizem, alimentem, se nutram da negatividade. Então, os grupos de WhatsApp, esses grupos de WhatsApp que têm muita negatividade, as pessoas sempre procurando destruir a imagem de alguém, ou trazendo o medo da pedofilia, e a gente sabe que a pedofilia, 80% da pedofilia acontece dentro da família, então a gente precisaria, ao invés de estar divulgando essas coisas, eu poderia dizer, o que é que nós podemos melhorar na família? O que é que nós podemos contribuir para uma família mais amorosa? Como é que nós podemos contribuir para que as famílias sejam menos preconceituosas? Ou seja, cuide dos seus filhos através do amor, independente da opção dele, seja sexual, religiosa ou política, que o amor prevaleça. Então, as pessoas estão muito suscetíveis a serem tragadas pela negatividade, que é exatamente o que acontece, que é o que leva a você voltar para o cérebro reptiliano. Traz você para o medo, aí você fica ali hipnotizado, vendo aquelas notícias, e se hipnotiza, e termina entrando num estado de vício. Por isso que não é fácil o processo evolutivo, é um processo de você vencer, é uma conquista interior. O processo evolutivo, que nós propomos na reprogramação quântica celular, é trazer você para um patamar de responsabilidade. É uma pessoa que estuda mais, uma pessoa que está mais comprometida com o bem comum. Entendendo que quando nós estamos dentro de um mundo, de um universo quântico, de interdependência, interconexão, a gente percebe que tudo o que a gente faz volta para a gente mesmo. No budismo, eles têm uma alegoria que ele até fez um despertar quântico falando sobre isso. a forma como nós nos comunicamos. Então, nós somos responsáveis pela nossa comunicação. Então, cada palavra que a gente diz, cada comunicação que a gente faz é uma flecha. No budismo, ele diz, olha, é uma flecha que vai. E uma flecha, quando ela sai do arco, não tem como você fazer a flecha voltar, não é mesmo? Não tem como dizer, eita, não era bem isso que eu queria dizer. Já foi. Já foi. E muitos de nós, isso faz parte da própria história evolutiva, recebemos muitas flechadas na vida. Você deve ter recebido muitas flechadas, não é mesmo? Então, você pode ter dores ligadas a decepções amorosas, você pode ter dores ligadas à decepção com seus pais. Uma vez, eu quando era criança, meu pai era muito rígido, o velho era muito duro. Eu me lembro que eu, acho que eu fazia o terceiro ginasial, e eu passei assim com notas, passei por média, notas maravilhosas. Eu sei que eu cheguei, peguei minha bicicleta com boletim e fui mostrar para o meu pai. Rapaz, olha aqui, e o velho, naquela rigidez dele, ele disse, olhou para mim assim, disse, não fez mais do que a sua obrigação. Deu as costas e saiu. Nossa, aquilo para mim foi uma flechada. Pô, eu quase caio. Eu fiquei assim, digo, meu Deus do céu, aqui nessa maior alegria, era o jeito dele. Mas assim, até eu entender o meu pai, até eu conseguir tomar o meu pai sem julgá-lo, eu levei um tempo aqui, eu sofri, falei com minha mãe, nossa, eu passei por média, teria as melhores notas. Olha só, eu sei que ele ficou, depois minha mãe falou com ele, ele ficou procurando se aproximar de mim, e eu ali magoado com aquela coisa. E eu carreguei isso durante muito tempo. Eu carreguei isso durante muito tempo. e para eu conseguir falar isso para vocês hoje, é porque eu consegui curar isso dentro de mim. Teve uma vez que eu estava em uma reunião, já adulto, na minha empresa, e eu percebi que essa dor voltou dentro de mim, porque uma pessoa que trabalhava comigo deu um exemplo de um... Ao contrário, o pai dele, ele fez uma coisa muito boa e o pai fez um elogio extraordinário. e aí ele disse, nossa, aquilo que o meu pai falou, me impulsionou na minha vida. Quando ele falou isso, me bateu uma tristeza no coração, eu disse, meu Deus, o que é isso? E aí eu me lembrei que eu tinha levado aquela flechada e eu não estava curado disso. E aquilo foi uma oportunidade de eu olhar para o meu pai com outro olhar. Dentro da forma bruta dele de ser, ele também queria dizer, olha, isso é nada mais, não, você está fazendo... Era a forma dele me incentivar na lógica dele que era a lógica do pai dele. O pai dele era muito mais duro do que ele. Então, a forma dele amar era aquela, né? Era aquela. Mas, para mim, aquilo era uma flechada, né? Que eu carreguei durante muito tempo. A questão da flechada que a gente leva é que você fica ali, ó, produzindo um veneno dentro de você. Então, você leva a flechada, seja uma traição, uma decepção, uma situação como eu dei esse exemplo para vocês hoje, né? Até que... E tem coisas que são tão doloridas que a gente, o subconsciente, fica no subconsciente até inconsciente, é como se fosse uma forma de proteção. Nós não sabemos como lidar com aquilo ainda, tá? Por isso que eu digo sempre, olha, se você está vivendo um momento de muitos desafios, ontem eu fiz uma mentoria com a médica do Chile, né? E ela tem uma história belíssima, riquíssima de complexidade. E eu disse para ela, né? Nossa, coragem dela se expor como ela se expôs, de forma belíssima, assim, achei lindo, né? Eu disse, você está diante de uma possibilidade muito grande, porque... você tem muitos, muitos desafios. E quanto mais... Desculpa, hein, que eu estou um pouco resfriado. E quanto mais desafios... deixa eu pegar só um lencinho aqui, tá? Tá? Eu estou indo penando um pouco aqui em Londrina, um dia faz sol, outro dia faz chuva, um dia faz 10 graus, outro dia faz 30 graus. e aí eu trago sempre isso para as pessoas que, quanto mais complexa a sua vida, maior a oportunidade que você tem, né? Então, quanto maior a flechada que você levou, ou as flechadas que você levou, maior o seu potencial, né? Porque no momento que eu passei a compreender isso, eu consigo ajudar pessoas na relação com os pais, porque eu tive um pai muito duro, e eu consegui, depois, ficar muito próximo do meu pai. Quando meu pai morreu, era a pessoa que ele mais confiava, conversava muito, porque eu simplesmente parei de julgá-lo, ele passou também a respeitar, né? Nos respeitar nas diferenças, né? E a gente passou a construir uma relação de amizade muito interessante, de muito aprendizado, mas claro que eu fiquei ali com algumas flechadas que eu levei no caminho que eu precisava, que estão ali na, que estão ali a, só esperando uma oportunidade para a via tona, né? Então, quando nós pensamos no treinamento de reprogramação quântica celular, foi exatamente perceber que a maioria de nós estamos programados para não dar certo. A maioria das pessoas, por tanta negatividade que carregam, por tantos traumas mal resolvidos, né? Estão, por tantas flechadas que receberam na vida, elas estão ali num processo de autodestrutivo, né? Elas estão ali num processo de automartírio, elas estão ali num processo de culpa, né? De negação das coisas, de... E aí elas terminam se identificando, né? Com aquilo que é, ou seja, tudo que nega alguma coisa, tem muita gente que se identifica com isso, porque exatamente elas perderam a esperança, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, né? Com a física quântica e perceber é que a... o mundo que eu estava vendo lá fora era uma projeção do meu mundo interior, que eu precisava me curar. Então, curar seria exatamente fazer essa mudança de rota. Então, aqueles traumas que eu tinha, aqueles medos que eu passei, aquela insegurança, tudo aquilo, eu precisava trazer um significado que me possibilitasse um aprendizado, né? Onde eu... Aquilo ali que aparentemente era algo destrutivo para mim, né? dentro da minha compreensão das coisas que me fez sofrer, eu tive uma dor, né? Carregava uma dor da flecha, eu precisava aprender a tirar essa flecha e curar, né? A cicatriz, né? Mas, assim, e não ficar com raiva, e não ficar ressentido, e não ficar magoado, e poder perdoar, né? Poder perdoar, porque dentro da compreensão que nós trazemos, né? O perdão, o auto-perdão é uma das coisas mais essenciais, da mesma forma que a compaixão e a auto-compaixão. Eu entender que o meu pai, minha mãe, todas as pessoas que passaram e passam pela minha vida, elas estão a serviço do meu aperfeiçoamento. Então, aquilo que acontece na nossa vida, nós temos atratores, né? No trabalho do David Hawkins, que ele pega a matemática da dinâmica não linear, a teoria do caos e a física quântica, né? Então, ele mostra que existem os chamados atratores estranhos, né? E esses atratores estranhos estão associados exatamente a esses... Nós podemos ter uma mudança a partir de uma experiência, nós podemos ter uma mudança brusca tanto para cima como para baixo, né? Então, nós podemos estar no limiar de um salto quântico evolutivo. podemos também estar no limiar de um salto quântico evolutivo. A grande questão é a gente perceber que a vida, ela está nos provocando com o intuito de puxar a gente para cima, né? A vida não está querendo lhe massacrar, né? Não existe, né? A lógica da existência é evolução, né? É evolução, né? Então, tudo que está acontecendo, todas as flechadas que você levou ao longo da vida, elas nada mais são do que portais evolutivos que nos convidam para uma dimensão maior, né? Para exercitar o perdão, para exercitar a compaixão, para um ambiente que você possa um ambiente que você possa conviver consigo, né? É, é, vivendo, né? A tão, tão buscada paz interior, porque a grande questão é que a maioria das pessoas, né? Estão se matando internamente, né? Com seus próprios pensamentos, estão sofrendo a partir dos seus próprios pensamentos. E aí, os seus pensamentos, né? E seus sentimentos, né? Eles geram programas, né? Nós criamos programas neurais no cérebro, tá? Nós criamos programas neurais no cérebro e criamos programas emocionais, né? Porque toda vez que você pensa alguma coisa e tem um significado, você cria uma experiência emocional. E essa experiência emocional pode ser boa ou pode ser ruim, né? Pode ser boa ou pode ser ruim. E o nosso cérebro primitivo, como a experiência da sobrevivência é a mais importante, tudo aquilo que nos ameaça, o nosso cérebro primitivo vai dar prioridade. E aí, quando nós estamos cansados, quando nós estamos estressados, quando nós estamos esgotados, quando nós estamos com raiva, né? Então, é muito importante isso, você ter cuidado com a raiva, né? Porque a raiva bloqueia isso aqui, o córtex frontal. Ela tira a nossa capacidade de ter limites, né? E você tem que ter cuidado com o álcool, porque o álcool também faz isso. O álcool também bloqueia o córtex frontal. Por isso que as pessoas, quando estão alcoolizadas, né? Elas perdem a noção de limites. Se ela estiver alcoolizada e com raiva, aí é um estupim. Por isso que acontecem muitas agressões, assassinatos, violência, quando a pessoa está alcoolizada, por quê? Ela está com raiva e está alcoolizada, então ela está sem limites. Depois, ela é capaz de matar uma pessoa, diz, meu Deus, eu fiz isso, como é que eu fui capaz de fazer isso? Porque ela não tem, ela perdeu toda a noção, o córtex frontal foi desativado, ela perdeu sua noção de equilíbrio, né? E aí, o que acontece é que essas flechadas que nós vamos levando ao longo do tempo e que nós vamos, porque a questão, às vezes, o pior não é a flechada, é você depois continuar se auto-flechando, né? Então, você leva a flechada e aí você fica ali na flecha, rodando, rodando a flecha dentro de você, sofrendo, né? Ali, aumentando o sofrimento, relembrando daquilo, comentando com as pessoas, falando sobre aquilo, e se vitimizando, e remoendo, e fica ali, né? Num processo onde você vai eternizando a flechada, né? Que é exatamente, e aí, quando você faz essa eternização da flechada, você cai num lugar onde você fica uma pessoa quase sem solução na sua vida. Por isso que só a maioria das pessoas, elas aumentam um pouco mais de 5% na escala da consciência ao longo da vida inteira, né? Exatamente porque nós não temos uma educação emocional, nós não temos uma educação espiritual adequada, a maioria das religiões botam medo nas pessoas, né? As pessoas que eu atendo com mais dificuldades, muitas vezes são pessoas muito religiosas, que tiveram uma educação tão castradora, né? De tanto medo de um Deus punitivo, que elas, assim, sofreram muito nos relacionamentos, na sexualidade, né? Relação com dinheiro, então a nossa religião, muitos das pessoas que estão falando em nome de Deus, eles estão falando, na verdade, Deus é o ego, é um sistema de crença, tá muito distante do que Jesus ensinou, né? A grande maioria dos cristãos estão abaixo da frequência do amor, e muitos deles abaixo da frequência da coragem, alguns que estão em frequências muito baixas, até mesmo mais baixas do que os assassinos, porque são pessoas que estão falando em nome de Deus e estão propagando o mal, o ódio, e fazem isso com naturalidade, mentem com naturalidade, entendeu? Então, assim, o Velho Testamento, ele tá na frequência de 480, né? De acordo com a pesquisa de David Hawks, o Velho Testamento, Jesus veio trazer algo que era pra ir mais além, o Velho Testamento é a razão, né? É exatamente o racional, olho por olho, dente por dente, né? É a vingança, então, o Velho Testamento ainda tá no plano da razão, e aí o Jesus disse, não, isso é pouco, né? A razão é muito pouco, nós precisamos ir além, né? Nós precisamos ter a capacidade de levar um tapa no rosto e virar o outro lado pra bater também, olha só que coisa mais difícil de fazer, né? Por isso que amar não é uma coisa fácil, né? Você não revidar, você não adiar a uma pessoa que te faz mal, você não querer destruir aquela pessoa, você ter compaixão com aquela pessoa, né? Isso não é uma coisa fácil, isso só você entrando num processo de limpeza espiritual muito grande e emocional é que é possível acontecer isso. Uma vez o Dalai Lama, ele tava dando uma entrevista, tem um livro dele, né? Que ele fala de um grande mestre budista que foi torturado pelos chineses, sofreu muitas torturas, ele era um homem de muita sabedoria, né? Mas ele foi, ele sofreu muito, ele foi preso, né? Ele sofreu torturas assim absurdas, né? E o Dalai Lama chegou a perguntar pra ele, né? Nesses momentos, ele conseguiu se libertar, né? Ele perguntou, nesses momentos de muito sofrimento, né? De quem é que você tinha medo, né? Tem alguém com o microfone aberto? Pessoal. Tem alguém com o microfone aberto? Maria Zelinda. E aí ele disse, Dalai Lama perguntou, de que é que você tem medo? Ele disse, eu tenho medo, o que é que você tinha medo ali naquela relação com os chineses quando você era torturado? O que é que mais lhe amedrontava? Ele disse, o que eu mais tinha medo era de perder o sentimento de compaixão. porque eu sabia que se eu perdesse o sentimento de compaixão pelos chineses, mesmo eles me maltratando, né? Sem nenhuma razão, né? Era uma pessoa muito boa, só fazia o bem, mas eles eram contrários a tudo aquilo ali, né? Eles queriam destruir. Ele disse, se eu perdesse a compaixão, eu tava frito, eu não tinha mais solução. Então, eu percebi que eu tava, teve um momento que eu tava no limiar, porque eu tava com sentimento de vingança, tava deixando que o ódio tomasse conta de mim, a raiva tomasse conta de mim. Então, aquilo foi o que eu mais tive medo, porque naquele momento eu ia me igualar a eles, eu ia passar a agir como eles também, tentar matá-los, tentar fazer algum tipo de violência, e aí eu percebi que eu ia perder o sentido da minha vida, né? Então, isso é algo que não é uma coisa fácil, né? O que Jesus nos ensinou, por isso que o cristianismo é uma das religiões que muitas vezes se distancia muito da mensagem de Jesus, né? Foi a que mais caiu na escala Hawkins, né? De mil, que era a vibração do mestre, caiu pra quinhentos, aproximadamente, e outras até um pouco ou pouco menos, né? Exatamente isso, porque fala, mas não pratica, porque é difícil praticar. O amor é algo muito, é que requer muita coragem, né? Por isso que aí no RQC nós vamos ensinar as pessoas inicialmente a se conectar ao nível da coragem, tá? Então o primeiro passo que você vai ter no RQC, por exemplo, as duas pessoas que fizeram aqui a Eunice, né? Mas foi a Eunice e a Yolanda, então muito provavelmente a Eunice e Yolanda fazendo o nível 1 do RQC, tanto online como presencial, elas vão chegar na coragem em um dia, tá? Então isso é uma coisa que a RQC proporciona de uma forma extraordinária, né? Aqui tem alunos nossos que eu posso depois convidar as pessoas aqui para participar, mas a pessoa consegue subir 25 pontos em um dia, tá? Isso a gente fez o primeiro evento em setembro, o ano passado, lá em Aracaju, depois fomos para o Rio, depois fomos para São Paulo, depois fomos para Porto Alegre, fomos para Florianópolis, Fortaleza, Bahia, depois São Paulo de novo, e aí o que foi acontecendo é que as pessoas no início subiam 25 pontos, e aí a gente foi percebendo que à medida que a gente foi aperfeiçoando também a técnica e também a gente foi evoluindo mais ainda, né? No nosso processo de compreensão e aumentando a nossa capacidade de doação, as pessoas foram evoluindo mais rápido, né? Então a gente teve pessoas que evoluíam 50 pontos, depois uma pessoa em São Paulo evoluiu 75, depois a irmã Irineide, lá em Fortaleza, bateu o recorde, subiu 110 pontos, 90 anos, ela subiu 110 pontos em um dia, e depois quando a gente voltou para São Paulo, duas, foi três pessoas subiram 10 pontos, 110 pontos, o outro subiu 100, a Maria Fátima foi para, a Fátima foi para a frequência da aceitação, ela deu um salto muito grande, né? Então a gente foi vendo que a técnica, por isso que a gente chama o RQC do Santo Graal da cura quântica, porque o que cura, o que nos cura, na verdade, é o nosso nível de consciência, quanto mais alto o seu nível de consciência, mais a possibilidade de você instalar programas de autocura, ter mais clareza e deixar de se maltratar com essas flechadas que você levou ao longo da vida, né? Ou seja, ser uma pessoa, no nível da coragem, você retoma a esperança, né? E aí depois da coragem, a sua integridade, você vai para o nível da neutralidade, onde você passa a ser uma pessoa que diminui esse campo do julgamento, né? Depois você vai para o nível da vontade, também que é chamado de nível da boa vontade ou da disponibilidade, que é uma porta de entradas para as altas frequências, que é o nível de 310. É onde você está ali, você é mais disponível para evoluir, para aprender, né? mais humilde, né? Ou seja, essa busca incessante por evolução, compreendendo que o caminho da saúde, né? Da prosperidade financeira, da paz interior, da sabedoria, é o caminho da evolução. E aí a gente vai subindo, depois vem o nível da aceitação, que é 350, né? Que é exatamente você passa simplesmente a parar de reclamar completamente das coisas. O nível da aceitação é você simplesmente, em vez de estar reagindo ao mundo, você aceita o mundo como ele é e aprende com o mundo. Não é que você aceita de maneira resignada, é que você entende que as pessoas estão ali naquele lugar porque elas estão fazendo as coisas que elas compreendem que é certo. E o que você pode fazer de melhor é continuar evoluindo, né? Continuar mostrando que é possível ser melhor com o seu próprio exemplo, né? E aí vem o nível da razão, que é o nível da ciência também, né? Que é a porta de entrada para o grande salto quântico, que é o que eu venho junto com a Eveline já proporcionando, tem alguns alunos nossos, alunas, que já chegaram na frequência do amor muito rápido. Estamos muito felizes, né? Porque a pessoa na frequência do amor, quanto mais ela sobe na frequência, ela contrabalança a negatividade de pessoas que estão abaixo da frequência da coragem, né? Então a frequência do amor, você contrabalança aí a energia em torno de 700 mil pessoas que estão abaixo da coragem. Uma pessoa na frequência da razão, ela contrabalança em torno de 80, 90 mil pessoas que estão ali abaixo. Então a gente vai percebendo que a nossa evolução, a gente quando se transforma numa pessoa melhor, o mundo melhora junto com a gente. Então tudo aquilo que a gente quer do mundo, a gente precisa fazer com nós mesmos, né? E aí a gente vai escalando, né? Trazendo uma compreensão onde a gente vai percebendo que o jogo da vida vai ficando interessante, tá? Mas aí tem uma questão que eu quero chamar a atenção de vocês, aqui tem alguns alunos nossos e alunas, né? Mas também de quem ainda não fez o RQC e que pode querer fazer, é que a razão é um lugar que você pode estancar muitos grandes cientistas não passaram da razão, né? Eu fiquei muito curioso com isso quando o David Hawks ele mostrou que o Albert Einstein é um gênio, o Sigmund Freud, o Isaac Newton, o René Descartes, essas pessoas chegaram em 499, mas elas não chegaram em 500, que é a frequência do amor. porque eles entraram a razão pode lhe aprisionar, então a pessoa passa a ser tão... O hiperracional é um sabotador, é um programa de auto-sabotagem, a pessoa fica muito hiperracional. Então Einstein, quando a física quântica chegou e mostrou a existência da não localidade quântica, que é a transmissão instantânea dos sinais, além da velocidade da luz, ele disse, não, está contrariando a minha teoria, ele mostrou que a velocidade da luz era o limite da velocidade do universo. E aí, ele ali estancou, ele não conseguiu chegar no amor, ele era uma pessoa de uma sabedoria, um ser humano notável, eu li mais de uma biografia do Einstein. O Newton também era outro ser humano, também estagnou, o Descartes também, o Freud também. Então, o que eu venho trazendo para as pessoas é que o amor é uma ruptura, por isso que muitas pessoas, cristãs, elas não conseguem chegar no amor, porque requer muita, muita, requer muita disposição, né? É um olhar, é um olhar para a realidade completamente distinto, né? Onde você está o tempo todo voltado para a felicidade para criar condições para que as pessoas sejam melhores, para que as pessoas sejam mais felizes, e você o tempo todo fazendo isso por você também, né? Então, a reprogramação quântica celular, ele é essa técnica de cura quântica que nós acessamos, né? É uma história muito longa, eu precisaria de um tempo, né? No curso de reprogramação, eu conto mais detalhadamente isso aí, isso só vai ser possível ser narrado num livro que é uma história muito longa, com muitos capítulos, muitos desafios que nós tivemos, né? E é muito importante você entender que quando você estiver diante do seu propósito de vida, e quanto mais elevado for o seu propósito de vida, maiores os desafios você vai ter. Então, a gente teve muitos desafios para trazer essa técnica, né? Porque a gente precisava também amadurecer espiritualmente para chegar até onde nós chegamos, né? E nós continuamos fazendo isso diariamente também. É um aprendizado que não cessa. E aí, o nosso sonho de criar, né? Que foi ali o insight que eu tive em Recife, que eu pensei, e se a gente criar uma técnica que seja um acelerador do nível de consciência? Já que a elevação do nível de consciência é o ponto-chave da saúde, é o ponto-chave da prosperidade material, é o ponto-chave da alegria, né? Da paz interior, né? Da sabedoria. Então, a grande questão é levar o nível de consciência das pessoas, é trazer para as pessoas clareza que elas disseram, olha, foque em evoluir. Você está querendo ser saudável? Foque em evoluir. Está querendo ser uma pessoa próspera financeiramente? Foque em evoluir. Quer ter mais paz? Evoluindo, você vai ter mais paz. Evoluindo, ou seja, relevando a sua compreensão. E aí, é isso que a gente vem fazendo, né? Estamos muito felizes, os resultados são cada vez mais extraordinários, que a gente vem tendo com a reprogramação quântica celular, tá? E nós fomos exatamente nessa questão da programação a nível dos telômeros, ou seja, uma programação a nível celular, nós precisamos chegar na mudança das células, né? Por isso que quando você faz o curso, quando você se matricula, você recebe um workshop que é a ciência dos telômeros, né? voltado para a questão da imunidade, longevidade e rejuvenescimento, através da mudança do programa, porque as suas células, elas passam a ser a sua mente subconsciente. E à medida que você muda a programação mental e emocional, você vai dopando as suas células de uma nova programação, tá? E aí, quanto mais alto for o nível de consciência, mais clareza você vai tendo dessas flechadas que você fica ali sofrendo e arranhando o seu corpo e ferindo o seu corpo, você vai reestruturando, você vai aprender a tirar aquilo ali, não só tirar, mas você vai olhar para a raiz daquilo ali, do seu sofrimento e vai poder transformar aquele sofrimento em uma possibilidade de dar uma contribuição maior para o mundo melhor, ensinando as pessoas a não se ferirem tanto, né? Que é exatamente aí onde você vai transformar a sua experiência de dor numa experiência de compaixão, numa experiência de evolução, não é? E aí, foi aí que nós acessamos, né? Que essa técnica, ela tem uma música de alta vibração que foi composta por um grande músico que se curou durante um treinamento de coach-coante que eu fiz, ele me deu de presente essa música, então tudo isso foi intuído por Eveline, ela disse, Eveline, quando ela começou a fazer download da técnica, ela disse, tem uma música, eu disse, eu acho que eu já sei qual é a música, não tem uma meditação, eu digo, eu já sei qual é essa meditação, e aí a gente ia comprovando energeticamente se era aquilo mesmo, né? Tem o Orgonite, e aí a gente começou a ver quais eram os cristais que tinham dentro da Orgonite, foi que a gente chegou a isso aqui, ó. Então as pessoas que fazem o RQC, eles, o RQC nível 1, eles recebem essa Orgonite, que é um material de trabalho, né? Então essa Orgonite tem uma vibração muito alta, ela tem 14 mil, né? Ela é mais do que o dobro da frequência inicial da saúde, tá? Então você vai receber isso aqui, que tem a Pedra da Lua dentro dela, tem a Selenita Laranja e tem um Quartalino, além de aqui no topo dele tem uma dupla pirâmide, não sei se você consegue ver, aqui tem uma dupla pirâmide de cristal chamada de Mércaba, né? Deixa eu ver se ela está, se ela está por aqui, eu tenho ela aqui, essa dupla, deixa eu ver se eu encontro a minha, ela estava por aqui, aqui está o meu Mércaba, olha, se eu encontro a minha aqui para vocês terem uma ideia melhor, é ela, não sei onde é que ela foi parar, não, está aqui, é isso aqui que tem aqui dentro, essa pirâmide, essa dupla pirâmide, isso é um elemento de geometria sagrada, muito poderoso, ligado à expansão de consciência que eu tenho em formação também, e aí a gente foi encaixando, né, dentro do programa, então isso faz parte da Orgonite, né, a Mércaba, né, esse cristalzinho, essa dupla pirâmide, e aí tem toda uma vivência que é feita, e você pode entrar no processo de autoatendimento, de autocura, como você pode curar, trabalhar com pessoas à distância, né, então, e aí, nós ficamos, começamos, à medida que a gente foi formando terapeutas, né, hoje a gente tem aí próximo de 400 terapeutas já de reprogramação quântica celular, pessoas que estão fazendo a diferença na vida já das pessoas, e aí tem o nível 2, que é esse, que é ligado a essa pirâmide aqui, né, que é quando você vai poder atender em egrégora, você vai poder atender pessoas coletivamente, né, então, essa técnica, ela tem também um viés ligado à prosperidade financeira, porque a gente percebeu que a grande maioria das pessoas que trabalham com saúde e com cura tem dificuldade de lidar com o dinheiro, né, como eu já tive também, como a maioria das pessoas tem, então, muito preconceito, muito julgamento, e aí nós temos outras peças adicionais, que é o sabonete, sabonete quântico, tem aqui até o nosso amigo Joyce, Joyce vem aqui, Joyce me contou, faz mentoria comigo, ele me contou um caso muito especial de cura com sabonete, de algo novo, então, esse sabonete, eles têm um poder de eliminadores, crônicas, né, melhoria do sono, melhoria de pessoas que estão fazendo quimioterapia, em cirurgia, então, são muitos casos que a gente tem, né, essa semana, o Jorge, se ele estiver por aí, eu peço a ele dar uma palinha aqui para a gente contar essa experiência, né, temos também, né, pingentes, né, temos também pingentes que você pode usar, eu ando com o meu, hoje, 24 horas, tenho dois pingentes, tanto do RQC1 como do RQC2, eu estou com eles aqui no momento, né, que são, esses símbolos foram canalizados por Eveline, esse aqui é o, é o símbolo, é o símbolo do RQC2, né, e esse aqui é o símbolo, né, do RQC, é, o outro é o Smashware, e esse aqui é o Shani, né, esse aqui é o Smashware, e tudo isso tem vibração muito alta, né, a pirâmide 2 já está com a vibração mais alta, e à medida que você usa, elas são acumuladores de energia, né, e aí nós começamos agora, os nossos alunos, através de um site que a Eveline teve, você pode usar essas organites como, como, aqui essa água está marrom assim, né, esverdeada, porque está cheia de próprios, viu gente, e olha a sensação, então você pode passar, deixar durante a noite, a sua organite numa água, né, numa garrafa d'água, e ela vai passar energia para a água, você vai poder usar a sua água com potencial de cura muito elevado, né, é, então, nossos alunos estão fazendo experiências lindas, né, então, a Maria de Fátima fez essa experiência, depois a Maripê fez com maçã, mostrando que a, a, a argonite também aumenta a energia da maçã, né, o nível de saúde, pode usar o, o sabonete na água, pode, você pode pegar o sabonete e colocar ele dentro da água, né, joga dentro da água, tá, e aí, a medida que você usa, atendendo terapeuticamente, quanto mais você usa, mais, né, quanto mais você usa, mais ele aumenta a vibração, deixa eu fechar aqui que as crianças chegaram, agora, agora não é só a Maite, agora tem a Rafa e o Gustavo, então, você vai elevando, assim, exponencialmente, e ele vai, quanto mais você trabalha, quanto mais você doa, mais você recebe, tá, como a gente faz toda semana, é, o RQC, a nossa, a nossa, a última vez que a gente mediu, ela tava com 23 mil, né, essa aqui é 16 mil e 700, tá, com 23 mil, é possível que já tenha subido, né, a outra também, a Eveline usa muito na mesa radiônica, também tá nessa faixa, elas vão subindo, vão acumulando e você vai, ou seja, tendo um campo de energia em torno de você, muito poderoso de cura, né, então, eu, é, e aí, a EQC você pode ser um terapeuta, uma terapeuta, é, pode ter uma, uma profissão, né, remunerada, é, 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 por isso, na, na egrégora você pode atender pessoas em grupo, né, ali durante 30 minutos, vocês fazem como a gente faz semanalmente, então, é uma possibilidade, e você também pode, é, e você pode também fazer pra você, né, você tá se cuidando, né, você está se cuidando, Kátia, eu falei, é, eu falei naquela ocasião, eu já expliquei isso, sobre essa questão de dormir, né, então, se você não tiver com nenhuma necessidade especial, você não precisa dormir com pingente, né, é, pode usar, a, o sabonete junto com água, com vegetais higienizados, pode, mas com certeza, Paula, com certeza, o que que acontece, se você não tiver com nenhuma necessidade especial, você não precisa dormir, você tira pra dormir, eu fazia isso, só que agora eu tô com uma necessidade especial, porque eu tô com uma bebê em casa, então, nem sempre eu consigo dormir direito, então, eu tô precisando de um potencializador, né, da minha energia, então, ultimamente, eu estou dormindo com pingente, por isso, se você não tiver uma necessidade especial, eu tô tendo agora, né, então, eu tô precisando de mais energia, né, em função da minha demanda, aumentou muito com a chegada de uma criança, né, pequena, aumenta muito sua demanda, eu tenho que fazer, eu faço dois leitos pra ela todo dia, leite de abóbora, leite de semente de melão, né, você pode dormir, Kátia, pode, e o sabonete, você pode colocar ele debaixo do seu travesseiro também, né, pode dormir com ele, ou se você tiver alguma dor, né, você pode dormir com ele, então, agora, essa semana mesmo, de repente, apareceu uma dor aqui, tava deitado, apareceu um incômodo aqui, né, então, eu não contei conversa, tava com a camisa apertadinha, coloquei nele aqui, e dormi, depois acordei rapidamente, não senti mais nada, é impressionante como ele tem um potencial, essa parte de dor física é extraordinária, né, Mariano, estão acima do galão de água, é, você pode botar em cima do galão de água, né, então, você tem muitas possibilidades de você trabalhar, e a gente está criando, que os nossos alunos agora estão querendo também comercializar, a gente vai, a gente tá vendo com o fornecedor como fazer, né, porque os valores vão, eles vão se elevar em função do mercado das pedras, né, e aí a gente vai viabilizar também para que cada pessoa possa, e a gente tá fazendo, viu, Maria Ramos, a gente tá com a demanda de pessoas querendo também ter um japa mala, né, esse aqui eu trouxe da Índia, esse aqui é de Sodalita, né, veja que lindo, da pedra Sodalita, tá, então a gente vai ter, em breve nós vamos ter japa mala, também com, né, com o símbolo do RQC1 e do RQC2, e também estamos vendo possibilidade de fazer pulseira, isso que as pessoas vão, vão pedir, então, eu consegui hoje, viu, essa, essa, essa possibilidade, a pessoa me deu o feedback, vai poder fazer, e possivelmente a pulseira, ela só não faz brinco, mas a pulseira faz também, então vai ser outros adereços aí, para que vocês possam usar, né, para aumentar o seu campo de proteção, e a gente tem também, agora, na próxima semana, nós vamos ter o curso de radiestesia, vocês podem também ter os pêndulos de Orgonite, que são os melhores para trabalhar, porque eles não perdem energia, né, então, deixa eu ver aqui, eu gostaria de, de ver se tem, quem tem aqui do, dos, dos nossos alunos, né, então eu vou abrir para vocês, né, fazer perguntas, tirar dúvidas, a Jorge, você está aqui, Jorge, quer contar aqui a história, Jorge, do sabonete? Deixa eu chamar a Jorge aqui, pronto. Oi! Tudo bem, Jorge? Que bom você aqui, falando de você, que bom. Então, como é que foi essa história aí? Conta aí para a gente, desses dois casos do sabonete, né, conta aí para a gente essa história. É, senhoras e senhores, o que é que aconteceu? Eu, apareceu um sinal, e por coincidência, o meu, o meu irmão Caçula, também desenvolveu esse sinal, e ele estava aumentando, e nós fomos para o dermatologista. O dermatologista nos disse o seguinte, que não tinha problema, era benigno, não tinha problema nenhum, e que deveria fazer um procedimento para retirada desse sinal. Meu irmão submeteu esse procedimento, mas eu lembrei aqui, do sabonete quântico, e eu comecei a passar nesse sinal. Fui passando, passando, paguei. Cadê o sinal? Não tem mais não. Entendeu? Quanto tempo, Jair, quanto tempo você fez isso? Lembra mais ou menos? Quantos dias? Quantos dias? Assim, eu estimo, todo dia eu passava. Deu vontade, eu passava. Eu acho que menos de uma semana, eu consegui. Menos de uma semana. O interessante é que, quando eu passava, eu sentia que ele estava diminuindo. Eu digo, o que é que está acontecendo? Eu vou continuar. Até que, realmente, aqui, não tem nada. Entendeu? Que legal. Graças a Deus, eu venci. O segundo... Aí, quanto o segundo? O segundo, a minha faxineira chegou com dores no braço, que não conseguia levantar, toda doída. Aí, o que é que eu fiz? Eu digo, vou passar o sabonete quântico. E aí, eu passei o sabonete. Eu digo, olha, vamos fazer um trato. 24 horas, nada de remédio. Depois de 24 horas, se você continuar sentindo, você tome o remédio que você achar mais conveniente. E aí, claro, para a dor, Sanar aquela dor. Mas, no outro dia, que eu tive contato com ela, perguntei, e aí? Ela disse, ótimo! Movimento, sem problema nenhum. Então, esse foi o segundo caso que eu achei interessante. O terceiro, eu lembrei do São João, aqui em Salvador. A gente saiu, e aí, cadê a atividade física? Não tem. A gente vai curtir o São João. E o resultado é o seguinte, toda vez que eu ficava sem atividade física, quando eu voltava a correr, eu sentia o joelho. E na volta, eu resolvi o seguinte, bom, eu vou usar mais uma vez o sabonete quântico. E aí, normalmente, eu corri o quê? Uns três quilômetros. E aí, o meu normal normalmente é cinco quilômetros. E aí, três quilômetros, eu queria correr mais, e aí eu fui, fui cinco. E cadê o joelho? O joelho está ótimo. Entendeu? Então, são três, assim, situações que eu acho positiva que aconteceu. E eu sou testemunha da... Minha esposa está ali, está dizendo, hoje ela apareceu com uma dor, e aí, quatro minutos, que ela tinha um compromisso, aí eu digo, é quatro minutos, pá, 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 passei. Aí, passei os dois. Tá, tá. Pronto, ela saiu. quando ela voltou, tá beleza, tá ali ela de testemunha. Estão ouvindo ela falando aí, Vem aqui olhar, Vem aqui, vem aqui, vem aqui olhar. Pode vir. Vai aparecer aqui a testemunha também. A testemunha, né? Eu estava ouvindo ela ali, ela falando. Ela aqui, é. Vem. Então, você também teve a experiência com sabonete, né? inédito. Inédito, viu? Inacreditável. É verdade. A gente está se surpreendendo cada vez mais com os resultados das pessoas, né? Resultados surpreendentes, né? Isso é muito legal, né? Por isso que a gente está querendo popularizar, a gente vai, inclusive, até criar um site para divulgar mais, é tanta coisa que às vezes a gente não tem tempo de divulgar. E é algo que gera tantos benefícios, né? Então, a gente vai possibilitar isso para que mais pessoas possam acessar essa tecnologia, né? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, né? Com essas experiências maravilhosas e mais possibilidade para as pessoas que fazem o RQC, né? Que possam ter isso como ferramenta. Isso que você está fazendo, eu estou fazendo também, viu, Joel? Estou usando os dois. E eu estou agora, eu estou fazendo, depois que você me falou dessa experiência, porque às vezes eu estou aprendendo muita coisa com os alunos, porque eu nem sabia que esse sabonete tinha esse potencial. Eu usava para limpeza energética, descobri com os alunos o potencial de cura que ele tem e cada vez mais vocês estão descobrindo coisas novas. Eu estou fazendo uso dele na minha... Eu tenho duas verrugas, uma na coxa, esquerda e na coxa direita. Aí eu comecei a usar o óleo de melaleuca, né? Melaleuca também é muito bom. Só que eu não lembro, é para usar três vezes por dia, então eu me distraio. Eu uso uma vez, eu passo dois dias sem usar, é uma já caiu, né? Mas a outra está ali resistente. E aí eu digo, ah, eu vou começar a fazer esse trabalho com o sabonete. Então eu estou aqui, no segundo dia, ainda não estou muito, digamos assim, disciplinado, mas eu quero fazer essa experiência com verruga. vai lá que ele também ajuda a eliminar essa verruga. Essa outra... Outra possibilidade. Já que ele derrubou esse sinal seu aí, né? O que eu tenho certeza é que nós estamos no caminho certo. Isso é que é o caminho. O caminho certo é esse aí. Entendeu? Sim. E vamos em frente. Vamos em frente. Só temos que ganhar com isso e ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas. É isso aí. Esse é o propósito. Esse é o propósito maior de todo esse trabalho, né? Criar uma grande corrente, né? De pessoas do bem que estão voltadas para a sua transformação e a gente fazer do mundo um mundo melhor. Jorge, muito obrigado pela sua participação, viu? Terminou que deu certo. Olha aí. Sem programar, né? Nem programou, terminou que deu certo. Sem programar. Deixa eu... Gilda, você está para aí. Deixa eu chamar a Gilda, porque a Gilda teve uma experiência tão incrível, né? Deixa eu chamar a Gilda aqui, né? A Gilda... Gilda, eu até publiquei lá nos grupos do RQC a tua... Mas eu gostaria que você compartilhasse conosco, gente. Porque a Gilda hoje, ela já fez a RQC e ela hoje lá no grupo Interação, que é o grupo que tem o pessoal de várias... das cidades, o pessoal que fez online também. E ela teve uma experiência com a Orgonite, que eu gostaria que você mesmo contasse aí para nós como é que foi essa experiência. Obrigada. Boa tarde. Deixa eu ativar o teu som. Você precisa clicar aí embaixo. Aqui? Está ouvindo? Estou ouvindo agora. Estou ouvindo? Estão. Estou ouvindo. Foi assim... Tudo bom, gente? Foi assim uma surpresa. Até agora eu estou ainda meio perplexa um pouco, né? Todo dia eu faço a aplicação da RQC em mim. Todo dia. Um dia aqui no sofá, um dia ali. Não importa. Hoje eu resolvi fazer no sol ali no meu quarto. Aí eu pego a Orgonite. Vou até mostrar, porque, cara, eu estou... Está aqui. Aí eu pego a Orgonite e vou fazer normalmente, inicio com as músicas, me concentro. Estou ali no meu sol. A janela do quarto aqui. Imagina que aqui é a janela, aqui é o sol. E eu não estava focada em nada. Eu estava só tentando fazer a minha terapia, que eu não passo um dia sem fazer, né? E aí nisso que eu estou fazendo, eu estou olhando para o sol e tudo. Aí na parede, no anteparo da parede, embaixo ali do batente, eu estou vendo um reflexo do tal da Anite lá, brilhoso. Estou olhando aquela imagem, eu estou reconhecendo. Eu falei, eu conheço essa imagem. essa imagem... Eu não estou maluca. Eu fiquei começando a questionar ali. Eu estou maluca ou eu estou vendo essa imagem mesmo de Cristo, de o Santo Sudário, ali na minha frente, saindo daqui. Ele não saía de todos os ângulos, não. Tinha um específico. Então, assim... Você girou? Você girou para perceber? Eu não diria para ver que eu estava vendo aquilo. Porque eu tenho a foto do meu quarto até... Ele é pequeno, porque o reflexo bateu aqui. foi na parede. Mas eu estou vendo que aquele rosto é familiar. Aquele rosto é familiar para mim. Aí eu olhei, deixei assim, peguei o celular assim, tirei uma foto. Porque eu tinha que provar para mais ver que eu vi. E que veio daqui. Veio de um deles. Ou seja, eu tenho para mim que qualquer um de nós que tem poder esse, essa maravilha, se você for fazer a terapia no sol que tiver uma parede abaixo. Igual o relógio, não faz aquele reflexo de luz? Às vezes você está assim, o metal fica fazendo reflexo na parede. A mesma coisa. O sol bateu aqui e refletiu na parede. Aquela imagem que vocês viram. Você lembra qual foi a face que aconteceu isso? Não, eu não lembro a face, porque eu fiquei muito em estado de choque. Porque eu virava. Uma delas até eu falei, gente, eu acho que estou vendo coisa. Umas eu vi até um anjo. Uma das faces, o reflexo, faço essa experiência para vocês verem que se tiver... Não é ilusão de ótica. É uma questão de que possa ser um reflexo mesmo de que está aqui emantado em Cristo. Aquela imagem na parede, aquilo não foi uma coisa que eu inventei, foi uma coisa que eu vi, eu estou ali diante, vendo, tirei foto, várias fotos, eu tenho várias fotos. Aí eu falei assim, eu vou ver na internet para ver se é isso mesmo. Aí eu fui no Google, peguei, igualzinho ali. Eu falei, é ele. Eu fiquei muito, eu estou até hoje, hoje, não estou até agora, eu fui na rua, eu estava doida para voltar para pegar o Zoom, porque eu queria dar essa explicação, dizer que qualquer um de nós vamos fazer essa experiência para ver se em alguma das faces existe isso, já imantado, como se fosse, quando ele foi feito por vocês, pode ser que ele sempre vá dar esse reflexo. O que você acha? Olha, eu acho muito interessante, como eu sou um cientista, eu gosto exatamente de estar experienciando, quando eu vejo uma experiência nova, então, eu gosto de, ou seja, quando eu ensino as pessoas, eu costumo dizer, vocês não precisam acreditar no que eu estou falando, mas vai lá e comprova, veja se faz sentido. Exatamente. E assim, e também eu acredito que pode ter a ver com a tua conexão, viu, Gilda? Pode ter a ver com isso. Pode ser que eu tenha tido a percepção de enxergar Cristo ali, pode ser a minha percepção. E a tua experiência, né? Você é uma pessoa que já tem uma experiência nessa jornada espiritual, né? Então, assim, mas é interessante outras pessoas fazerem, eu particularmente vou fazer, seria pegar o sol, né? O sol batendo nele e projetando e projetando no março, né? De maneira que na parede de baixo, você fica assim, olha, o sol batendo aqui, ele vai estar limpo só quando... Ah, o sol na sua frente. O sol na sua frente fica com ele na mão. Porque uma hora que bate no meu quarto, eu falo assim, cara, eu tenho que pegar a vitamina D. Então, a hora que ele bate ali uma hora da tarde, ele fica bem no alto. Então, aí, ele bateu aqui, tá refletindo ali pra mim, eu paralisei tudo, eu parei a... A terapia, porque eu fiquei em estado de choque, porque pra mim, aquilo foi pra mim, eu tô aqui com Cristo dentro de mim, não importa o que que os outros vão dizer, eu sei o seguinte, eu sou muito que nem São Tomé, só acredito o vento, comprovando, não é à toa que eu tenho o pêndulo também, tudo aqui que vocês me ensinaram, por quê? Pra gente mensurar, porque eu acredito na física quântica, é muito, eu acredito na energia mental, na espiritual, tudo, desde nova, desde 15 anos, eu sou de família espírita, mas o espiritismo ficou lá um pouco, porque eu tenho receio dos misticismos, dos... Como é que chama quando a pessoa... Mistificadores. Mistificadores. Então, eu tive, na minha família, tinha mistificadores, então eu não confio em ir, eu não quero seguir essa linha, eu quero a energia, eu quero a física quântica, eu quero aproveitar a energia e usar esse poder que nós temos, mas hoje foi uma experiência pra mim assim, eu já sou iluminada por ter isso, que eu acho que isso aqui tem um poder, aí eu fui medir isso aqui, depois desse episódio. O pêndulo, não queria mais parar, eu tinha que falar com a Eveline, se eu estou certa, se eu estou batendo. O negócio não queria parar, passou de 24, eu fiquei, eu não fui eu, porque a gente fica assim, será que eu estou influenciando? Eu sou muito neutra, porque eu tenho que ter muito cuidado, sabe, Uela? Porque eu sonho com as coisas, eu tenho que ter cuidado com o que eu digo pras pessoas, porque eu tenho que saber pra quem que eu digo, pra quem que eu vi a Torre Gêmeas, eu sonhei com a Torre Gêmeas caindo, 15 dias antes, eu sonhei com vários episódios da humanidade, eu até costumo dizer que eu atravesso o oceano, eu até pedi a Deus que eu não queria atravessar tanto o oceano, porque era muita, pra quem que eu vou ficar tendo essas informações tão que eu não posso ajudar. Então, aquilo me dava angústia, eu fiz um trato comigo mesmo de que eu não queria ter, eu queria ter só informações divinas se fosse pra ajudar meu próximo, meus amigos, meus parentes e o que eu puder fazer. Então, eu comecei a parar de ver mais o estrangeiro, porque tudo que acontecia na humanidade, eu sonhava 15 dias antes e avisava meu pai, pai, quando você vê uma notícia assim, assim, depois você me diz o que foi, porque vai acontecer isso, vai morrer um político assim, vai não sei o que. Isso é uma coisa que era muito forte em mim, sabe? Eu vi a morte daquele cara de Santo André, de Santo André, que eu dizia pro meu pai, pai é um político muito famoso, ele vai morrer desfigurado, não dá pra ver o rosto dele, por quê? Fuzilado todo o rosto dele. Então, nem na minha visão eu pude ver isso. Então, assim, eu tenho essas experiências surreais. Então, assim, mas é isso, o ar, assim, que eu tive hoje, não foi nada da minha cabeça. Sim. É uma coisa que foi pra mim, e aqui, tá me confortando, porque eu tive Cristo na minha parede. Na sua casa, né? Se você, na sua casa, o RQC, é o responsável por isso. Esse acesso que vocês tiveram, é o responsável por isso. Então, eu tive que tirar foto, eu medi, eu sei que ontem à noite eu já tava ali na razão. Eu não sou daquelas que fica querendo chegar no amor, eu não crio expectativa em nada, eu fui uma pessoa que lá atrás também, eu fazia só pra minhas famílias, assim, a leitura de carta, eu sei que a gente tem que estar neutra com o pêndulo, senão o pêndulo vai lá no sim. Eu não quero saber de sim nem não, eu quero saber, eu quero ficar neutra, então eu sou muito neutra, e eu sou assim, eu só acredito vendo. Então, tá aqui, ó, eu vi Cristo. eu gostaria que alguém validasse isso, já que você gosta de pesquisar também, e evidenciar, eu acho legal, porque pra mim é importante, porque eu tô, mas eu tô feliz comigo mesma, com essa ilustração, aí eu puxei no zoom a foto, entendeu, Wallace? tá puxada no zoom, eu tenho ela pequena, se você quiser ver, tem uma parte do arco, manda depois, manda depois no privado que você tiver, porque eu vou ver aqui com a Galine, validar tudo isso. uma imagenzinha, é, numa das faces, apareceu pra mim, que eu testei as outras, pra ver se Cristo tava nas outras também, e a Cristo não tava nas outras, mas tinha um anjo, tinha um anjo aqui, você não fotografou, você não fotografou o anjo? você não fotografou o anjo? eu acho que eu fotografei o anjo, mas eu fiquei tão feliz, eu tô vendo, eu tô vendo, manda lá no grupo também, então, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar falando sobre esse episódio, eu corri hoje na rua, pra chegar a tempo, porque eu queria muito falar, nem que fosse pelo chat, né, que eu queria que as pessoas acreditassem em mim, eu não tô preocupada que alguém vá acreditar em mim, mas eu queria que as pessoas vivenciassem, e quem não fez o RQC que tá aí, nesse local aí, que façam, porque é um negócio incrível, é extraordinário, não ganho nada, não ganho comissão, mas eu acho que todos deviam fazer o RQC, eu, meu irmão tava três anos desempregado, depois da terceira sessão, ele arrumou um, não foi um empreguinho não, ele arrumou o emprego, eu atribuo o RQC, sabe o Wallace, porque ele tava muito lento, 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 eu falei, não, agora vamos acabar com essa lentidão, eu já sou muito positiva por natureza, então eu fiz, ele também é um receptor, ele recebe muito bem, porque ele é um ser que quando eu medi ele a primeira vez, o meu irmão, um cara muito querido, sabe, todo mundo, ele tem algo de especial, eu medi ele, ele já tava sem fazer nada, ele já tava ali na neutralidade, eu já achei incrível, aí eu fui fazer o RQC, ele foi uma das primeiras pessoas que eu fiz, e ele sempre foi uma pessoa e todo mundo quer estar com ele perto, ele tem algo de especial, eu não sei o que é, eu até hoje não sei o que é, então ele já tava na neutralidade ali de cara, sem fazer o tratamento, fiz o tratamento, você sabe que sempre sobe, né, ainda não peguei ninguém que não subiu, sempre já peguei gente, até inclusive, sempre gente, gente abaixo da coragem, muitas pessoas já botei na coragem, mas, é isso, quem não fez, fácil, e passa essa experiência do sol, batendo aqui com uma parede na frente, pra ver o reflexo de Jesus ali, que eu espero que alguém veja também, pra sentir o que eu senti aqui, olha, dentro do meu peito, do meu coração, o amor de Cristo, eu tô com o amor de Cristo até agora, na minha cabeça, tá aqui, eu gostaria muito que a gente me disse pra mim, se eu tô mesmo, eu já tava na razão, ontem você tava na razão, eu venho crescendo, eu tava na coragem, eu tô com tudo aqui, olha, manda a tua, manda a tua, a Evelyn tá aí? Que a Evelyn, ela podia ver se eu tô aqui, porque eu tava explorando. Amor, você pode medir aí, você pode medir a Gilda agora, pra gente dar uma olhada, como é que ela tá? Peraí, que eu tô subindo, chupando o cano, peraí, que eu vou notar o dado. Me fala seus dados. Passa teus dados aí, Gilda, pra gente ver. É Gilda Roque e a Tarola. E a Tarola? E a Tarola? Da Itália. E a Tarola? Dois L's. um L só. E o Nascimento? Ô, Eveline, o Roque, é R-O-C de casa, Q-U-E de queijo. Roque? peraí. Porque senão vai dar ruim aí. E o... A minha... Peraí, deixa eu colocar a Evelyn aqui no circuito. Peraí. É C de casa. É digita, 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 digita no chat, Gilda. Ah, é, deixa eu ver como é que faz. Ali onde tem chat, você vai lá e digita. Você tava onde? E me deu que foi pra onde? Perdão? Eu, 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 eu... Não, eu tava na coragem lá atrás, daqui um mês, aí depois de um mês e pouco, neutralidade, fui pra vontade. Aí eu fui crescendo, eu sei que eu fui parar na razão. Você digitou ali? Eu já digitei pra você. É porque o roque dela é R-O-C-Q-E... É da Arábia, da Turquia, sei lá, é daquele mundo lá da... Bota a data do nascimento, Gilda. Qual que é? Não, eu tô 18 do 10 mesmo. 18 do 10, é? É 18 de outubro de 65. Você sabe que eu sou do dia 20, né? Eu sou do dia 20. Você é Libra? Eu sou Libra. Eu sou do dia 20. Nossa, que legal. Que maravilha. Olha aqui, olha, tudo que vocês, eu tenho aqui. Que legal. Eu faço todo dia a RQC em mim. Olha, eu vou te falar muita coisa muito interessante que já aconteceu. Tem várias coisas que aconteceram. Essa do meu irmão, as pessoas não associam, mas eu associo, claro. Claro. Ah, tem uma outra de Libra aí também, no grupo. É, tem a Maria Ramos também, outra Libriana aí. E daqui a pouco eu vou falar pra vocês, gente. Esse Cristo pode, eu acho, que apareceu, não tenho certeza se foi aqui onde a Eveline fez o Xani. Oi? Aqui? Você foi aqui? Você acha que foi aqui? Não, eu não tenho certeza onde foi, eu até pensei que fosse aqui, no Xani. Eu não sei que foi, melhor vocês averiguarem, porque eu queria muito que alguém visse também Cristo na parede. Ali tem mais uma Libriana. Vocês não acham a foto parecida, gente? Vocês acharam? Muito, muito parecida. Você pegou outro da internet pra colocar do lado e comparar. É, porque eu queria, porque quando eu vi, eu falei, é Cristo, é Cristo que tá aqui, é Cristo que tá aqui, refletindo pra mim. Eu preciso avisar, Eveline e o Wallace sobre, e o grupo, vocês, né? Eu fiquei muito feliz, na hora eu parei de fazer a técnica, Eveline, parei, na hora. Você pegou a foto do Google, né? E comparou com a que você tinha. Aí eu peguei a foto do Google e falei, eu vou botar junto pra ver se eu tô, mas não importa a foto do Google pra mim. A foto do Google é só pra mostrar a comparação. Pra mim, aquilo ali já foi a resposta de uma, de uma, de que saiu daqui, do que vocês fizeram. Quando eu atendia pacientes presenciais, às vezes eu fazia cone hindu, meu paciente, e aplicava reiki, mas o meu reiki nunca, eu sou nível 3 de reiki, mas como eu canalizo as coisas, eu acabo, o meu reiki nunca foi um reiki só reiki, né? Eu acabava mudando as coisas, enfim. E eu via muitas coisas na chama do cone, mas eu nunca consegui fotografar, porque eu tava ali com a mão, né? Com as duas mãos do paciente, então eu não tava com uma mão livre, mas é lindo. E é difícil conseguir fotografar, né? É, eu queria fotografar com ele ali, porque o reflexo tava ali. E eu falei, aí eu botei na minha coxa, aí deu pra fotografar, entende? E eu puxei no zoom, entendeu, Evelyn? Eu puxei no zoom pra poder a gente ver, porque eu não vi, não foi ilusão de ótimo. Ah, porque é um desenho, todo mundo acha que tudo é ilusão de ótimo. Eu sou pior que São Tomé, eu acredito vendo também. Mostra a foto aí pra quem... Mostra a foto aí, Gilda, pra quem... Como é que faz pra mostrar? É, no celular. Você bota no celular, a câmera do celular. Mas eu tô com ele aqui, não, eu tô com ele aqui. Mas ela tá falando no celular. Ah, você tá com o celular. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu tô com o meu celular, é. Deixa eu ver se eu pego aqui a foto. Entendi. Na hora que eu fiz, a minha vontade era de ter ligado até pra Evelyn, mas eu sei que ela tá com a bebezinha. Aí eu me mantive, porque eu achei que aquilo foi uma coisa que foi pra você. É isso aqui, Não é ele. Não é Cristo ali. A foto do santo... Esse foi a foto. É pra mostrar pro pessoal, né? É. Aí a do sudário, aquela lá que tem a foto, você fez depois a que é a comparativa, né? Eu peguei a foto do Google e botei junto, é. É o sudário pra vocês verem que eu não tô louca. Tem gente que... Aqui pra mim, consta que você tá no início da razão. Ah, que bom. É isso mesmo. Nossa, com a Evelyn, é muito maestra nisso. É isso aí. Eu vi outra. Você lembra? Eu tava ali vivendo bem. E eu falei, vou fazer de manhã, porque eu vi na razão, fiquei tão feliz, eu falei, vou fazer de manhã no sol. Olha a resposta das coisas, não é coincidência. As pessoas tem uma energia, isso tudo é coincidência, não é. Tá aqui. Isso aqui me mostrou que isso que vocês fizeram foi necessário pelo Cristo. Gente, nós estamos... Olha, eu tô... Eu queria que vocês vissem também, porque se tiver aqui, pra todo mundo, é sinal que quando foi projetado, foi projetado com... E mantado com a imagem de Cristo. E isso que é a minha dúvida, que eu sou que nem o Wallace. Eu gosto também de evidenciar, acho que é. Se puder evidenciar, ótimo, mas se não, basta o meu coração que diz assim, você tá com Cristo. Eu fui hoje, tudo que eu fiz na rua era falando com Cristo, era sentindo isso aqui meu, sabe? Nossa, eu tô... Eu não vi a hora passar, porque eu tô tão envolvida com Cristo. E não é a primeira vez que eu vejo Cristo. Eu já vi Cristo uma vez no meu armário, mas foi assim do nada. Não teve nenhum tipo de influência de nada. Eu tava fazendo uma meditação e ele apareceu, uma resposta que eu pedi, e apareceu. Eu tenho umas histórias pra contar, até que eu vou fazer, que nem o Wallace, eu vou escrever uns livros. Eu tenho histórias cabeludas. Cabeludas pra contar. Com certeza. Não é por acaso que você tá aqui, Gida. Muito obrigado pela sua contribuição. Mande mais fotos, manda a foto do anjo também, manda mais fotos aí. Eu vou ver se eu tirei o anjo. bacana aqui também, tá? Mas muito lindo aí. Parabéns por essa conexão. Eu tô muito feliz também. Tô na razão, então. Você não acha legal ou tá na razão? É muito legal. Nossa, é um salto. É um salto. É um salto incrível. Você tá aí, ou seja, tá se dirigindo pro amor, né? Então, isso é muito bom. Eu não quero chegar lá igual todo mundo quer. Não, deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Não tem pressa. Não tem. Não, e essa transformação, a gente precisa sentir ela dentro da gente. Entendeu? Então, a gente... Isso. Não é um negócio assim, é um negócio que tem que ser, tem que a gente tem que passar pelos desafios, né? Eu passo pelos desafios todo dia, eu nem conto pra vocês. Eu tenho desafios grandes. mas é o que você falou, quanto mais a gente eleva, mais a gente tem que... Eu tenho que saber lidar com eles. Eu fico com o desafio ali e falo, peraí, eu vou cuidar disso aqui. Eu vou ter que lidar com isso aqui. Obrigada pela oportunidade de estar falando. E eu tô muito feliz. Obrigada, Gise. Parabéns, Gilda. Parabéns pela experiência. Obrigada, Adelina. Obrigada. É uma alegria pra gente porque essa técnica, ela tá na egrégora. A egrégora é a egrégora do amor. E o Mestre Jesus também é um Mestre que inspira o nosso trabalho. Então, a gente tá muito feliz com essa conexão. Claro, vamos compartilhar pra que mais pessoas possam, de repente, acessar o que você acessou. Mas, assim, a sua experiência, a experiência sua já é maravilhosa. Só de vocês estarem compartilhando comigo isso, que eu não poderia guardar isso pra mim. eu tinha que explanar isso e eu fiz isso. Cristo manda, manda pra eles. Eles precisam saber. Tipo isso, sabe? É. E a sua subida pra nível da razão, em muito pouco tempo, isso é muito auspicioso também, né? Eu tô me cuidando muito. Eu tô com a cultura disso. Tá se cuidando, tá investindo, né? Tô. Depois pede pra Eveline, que é uma maestra no negócio de... Pra ver se ela não vê que o meu nível da saúde também aumentou muito, apesar que eu tenho problemas. Mas, meus problemas, eu tô sabendo lidar. Eu tenho intolerâncias alimentares. Eu tenho... Eu não sei lidar com a solidão. Eu tô com problema com a solidão. Um pouquinho... Quando eu fico só, eu não fico bem. Eu tenho, mas é meu nível de saúde aumentou assim. Depois pede pra mim... É, porque caminhão juntas essas escalas, né? Aumenta-se o nível de saúde. O nível de consciência sobe, aumenta o nível de saúde. Todos os cháclos se mantêm alinhados. É. Que bom. Que obrigada, velho. Maravilha, Gilda. Eu fiquei feliz, viu? Muito. Tô mais feliz agora de saber que realmente eu não tava errada da razão. E o Cristo veio pra mim, independente se alguém vai dizer que não, que é o ilusão de ótica. Eu tenho ele aqui comigo e com vocês e com isso aqui e com a nossa evolução. Maravilha, querida. Obrigada. Obrigada muito. Beijo. Boa noite. Parabéns pela experiência, viu? Obrigada. Gente, eu vou aproveitar aqui, né? Sei que tem outros alunos nossos aqui também, né? Então, eu vou aproveitar aqui para... Amanhã nós vamos bater uma aula sobre a fórmula quântica da felicidade, né? e eu quero aproveitar aqui as pessoas que vieram até aqui, quem quiser tirar dúvida, fazer uma pergunta, porque nós vamos estar... Eu vou estar hoje e amanhã abrindo uma nova promoção para quem for se inscrever no RQC1 ou no RQC2, né? Eu lancei isso na semana passada, mas durante a semana eu tive tão ocupado que não divulguei nos grupos, né? Mas nós estamos com o treinamento RQC1 online, né? Você pode se inscrever agora e quando você se inscreve, como é que funciona o RQC online? Você se inscreve, o investimento é R$ 1.447,00, tá? Essa argolite está inclusa, né? Essa argolite hoje está por R$ 335,00, mas esse valor vai aumentar em breve, né? Você já recebe também a argolite junto, tá? Em sua casa, com frete gratuito para todo o Brasil, tá? Então você vai ter esse bônus. Além disso, tem vários bônus especiais, né? Lá dentro da página você vai ver o evento que eu fiz em Los Angeles, o Salto Quântico em Los Angeles, você vai receber isso aí. Você vai receber... Você vai receber a Farmácia Viva, que é um programa voltado para alimentação o cuidado durante um mês, um roteiro em cima de alimentos vivos, né? Suplementos, meditações, afirmações. Então é um programa completo voltado para a autocura, que é exatamente o que a gente vem propondo, você se libertar dos medicamentos. Você vai receber também o... Você vai receber também o workshop A Ciência dos Telômeros, Imunidade, Longevidade e Rejuvenescimento, faz parte também, né? E especialmente hoje, eu vou divulgar hoje, na aula de amanhã, mas vocês estão aqui, já estão com essa possibilidade. A gente vai... Quem se inscrever, né? Lá está colocando o link aí. Quem se inscrever, vai ganhar três atendimentos na Egrégora e um atendimento de placa radiônica com a Eveline, né? O atendimento de placa radiônica com a Eveline, você escolhe o tema. Essa semana também teve um caso muito interessante do André Bueno, que faz mentoria comigo, que ele fez a placa radiônica com a Eveline da prosperidade. Ele estava três meses sem fechar o negócio. Então ele mandou uma mensagem para a Eveline, e depois ele fez mentoria comigo, e ele disse, Wallace, né? Eu fechei... Em poucas horas, eu fechei seis negócios, né? Então foi uma coisa impressionante. Ele teve que contratar mais pessoas, né? Para a empresa, porque ele não estava dando conta com o pai de nazismo, tá? Então quem se inscrever no RQC, hoje, amanhã, a gente vai estar com essa promoção. Aí, por que nós estamos liberando três Egrégoras? Porque a Egrégora de Cura é a emanação da RQC. Então você vai ter essa oportunidade de três atendimentos, que você pode também compartilhar com outras pessoas, mas é importante que você faça três atendimentos seguidos da Egrégora. Quando você for fazer atendimento com a RQC, no mínimo três também, porque é uma sequência, né? Que vai descascando ali a cebola, vai acessando os níveis mais profundos, né? Então, cada atendimento é R$191, e você vai receber isso de bônus, né? Essa Egrégora, essa placa radiônica de Aveline, né? R$245, você recebe também ela de bônus, porque aí você vai poder escolher um tema da sua vida que você possa olhar com profundidade, tá? Se você quiser participar do evento em São Paulo, em novembro, nós vamos ter 26 de novembro, vamos estar lá, juntamente com a Maitê, pela primeira vez depois do nascimento da Maitê, 26 de novembro em São Paulo, no mesmo local que a gente fez na última vez, né? Em abril, né? Então, você pode participar também ao vivo. O investimento é R$1.747, e quem quiser fazer uma recapitulação, quem já fez o RQC e quiser fazer de novo, né? ali, como é que a gente chama? Não é uma... Como é que a gente chama quando a pessoa faz de novo? Atualização? É uma atualização, né? Quiser fazer uma atualização, fica R$847, para quem já é aluno. A gente vai abrir 20 vagas, a gente está abrindo 20 vagas, porque tem pessoas que estão querendo participar de novo, e aí você vai poder estar conosco. Cada encontro nosso, quem participa sabe que é sempre uma coisa nova. É uma reciclagem. É uma reciclagem, reciclagem. Então, quem quiser fazer uma reciclagem, quem é aluno, vai ter essa oportunidade. A gente só vai fazer evento em São Paulo agora, em função de estar morando aqui em Londrina, e aí depois de novembro, acho que só em janeiro, é fevereiro, que a gente vai fazer outro evento em São Paulo. Então, quem quiser nos conhecer, ou quem já nos conhece, e queira estar conosco nesse evento presencial, a gente vai estar fazendo esse evento presencial. em São Paulo, o Laís, tu tem o endereço aí de São Paulo? Eu vou ver se a Laís tem, porque é o mesmo lugar que a gente fez o ano... Como é que é o nome daquele? Tu lembra, Veneno, o nome do... Esqueci completamente. Vamos ver se a Laís encontra aí. A gente tem até um grupo aí no WhatsApp com eles. É um espaço maravilhoso, um lugar muito aconchegante, muito arborizado, cheio de fontes, então é um lugar assim, muito auspicioso, um lugar muito especial mesmo, uma energia muito boa, muito coerente com o tipo de trabalho que a gente vai fazer. Então, quem quiser fazer em São Paulo, nós só temos 28 vagas, viu, gente? São poucas vagas. Então, a gente só tem 28 vagas para o RQC1 e 20 vagas para quem já é de reciclagem. Então, quem tiver, quem é aluno nosso e quiser nos encontrar, fala com o Laís, vai pegar esse link da reciclagem. E no próximo final de semana, nós teremos o curso de radiestesia quântica para você, porque é importante para quem faz RQC ter o curso de radiestesia, né? Então, ter o curso de radiestesia. Então, você vai aprender a lidar no pêndulo com maestria, a gente vai estar fazendo novas experiências, vamos estar levando até a alimentação do Maitê para fazer ao vivo lá com vocês, para vocês verem o nível de vibração, a gente está filtrando, né? Tudo que ela está comendo, assim, energeticamente, para mostrar que você pode também, né, ter um filho e você pode filtrar na sua casa aquilo que você come para que você, tudo que é alimento que você vê, o que você assiste na televisão, o que você lê, você pode ter essa filtragem, né? Então, o curso de radiestesia, também você está com promoção, você quando faz, ganha o curso anterior já para começar a estudar e a gente também continua com a promoção da igreja em dobro. Então, a gente está promovendo a igreja porque a gente quer que a igreja chegue a mais pessoas, que mais pessoas recebam os benefícios da igreja, que são os benefícios do RQC, para que as pessoas possam sentir dentro dela, né? E mesa radiônica, como a Gilda está falando, A Eveline está no finalzinho, né? Não sei se finalizou de ontem para hoje, Aveline, conseguiu finalizar? Não. Ela recebeu, mas tem as mudanças que ela pediu para o design, mas está ficando um espetáculo, né? Está ficando uma coisa assim, realmente espetáculo para a gente mandar pedir, fazer o orçamento da mesa, que tem que entregar a cada pessoa a mesa, são oito organites, mais duas do RQC1 e RQC2, então vai ser um pacote completo, possivelmente na segunda quinzena de novembro, tá? O endereço de Sampo RQC está aí, tá? Então, vocês podem também se inscrever, vocês podem também se inscrever, a gente vai fazer um grupo de espera para a mesa radiônica, né? A gente vai estar em breve fazendo um grupo de espera para a mesa radiônica, né? Maria do Céu fez o radiestesia, né? Foi muito bom, e aí vocês podem também, eu recomendo, dia 5 de agosto, ou seja, no outro final de semana, curso de radiestesia, conta que quem não fez, faça, né? Quem já fez, pode fazer de novo, porque sempre é, a gente sempre traz experiências novas também, vale a pena, e quem é aluno nosso já tem um desconto especial. Então, eu vou pedir a Laís para colocar também o link aí de radiestesia. E eu vou abrir aqui, né? Para perguntas, dúvidas, né? Dúvidas, quem é que tem alguma pergunta para nos fazer, você pode clicar a mão aqui, ó, em, Maria do Céu vai fazer de novo, né? Legal, Maria do Céu. Então, você pode clicar aqui em reações, e pode clicar aqui em levantar a mão, né? Levantar a mão. Então, quem quiser me fazer uma pergunta, a Eveline, quem quiser fazer pergunta pelo chat, pode fazer pelo chat também, né? Tá? Então, nós temos aí essas possibilidades, né? Nós temos aí essas possibilidades para vocês, né? Maria Ramos também quer fazer novamente. Então, pega, Laís, pega o link de aluno para passar tanto para Maria do Céu como para Maria Ramos, né? Porque o link de aluno, quem já fez, faz com desconto, tá? Quem é aluno, quem já fez, já faz com desconto. Posso fazer o RQC nível 1 online em novembro, fazer o nível 2? Pode, mas com certeza, com certeza, a Zena T, você pode fazer o RQC online nível 1 e pode fazer o nível 2 logo direto, mas em novembro, ao vivo, não vai ser o nível 1, o nível 2. O nível 2 é online apenas, você faz o nível 1 e logo depois você faz o nível 2, pode sim, tá? Então, quem é aluno, fala diretamente com a Laís lá no grupo, tá? Porque ela manda o link, ela manda o link para você lá no privado, tá? Então, tem Maria Ramos, Maria do Céu, tem mais algum aluno aí que quer fazer de novo, né? Porque aí já, já, a Laís já, já se comunica com você no privado e já manda isso aí para você, né? Então, a ZNAT, você pode fazer sim, pode fazer os, pode fazer os dois, você pode fazer o RQC1 já de imediato e, como o RQC2 é também online, você pode fazer tranquilamente, né? Logo depois também. Dúvidas, perguntas, vamos lá. Alguma dúvida, minha gente? Vou precisar pegar o neném, tá? A ZNAT, você está com a mão levantada, né? Deixa eu ver aqui, ela está com a mão levantada, deixa eu ver aqui. Vou adicionar destaque. A ZNAT, você quer falar? Oi, boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Trazer imenso destaque falando com vocês. Igualmente. É o seguinte, eu quero dar início agora de fazer o RQC, que vai ser muito importante, eu estava realmente em busca de uma energia, tratamento e tudo mais, então eu tenho uns motivos muito maiores. E logo em seguida eu vou dar depoimentos que vai ser importante. A minha dúvida é, então, o que eu fiz até a pergunta, eu posso estar fazendo o nível 1 e o nível 2, aí eu achava que dava para fazer presencial o nível 2 em novembro, não, né? o nível 1, o nível 2, o nível 1, ele é só online, só o nível 1 é que a gente tem as duas opções, o nível 2 e o nível 9 já está gravado, a gente fez ele ao vivo recentemente e aí gravamos, então você vai pegar o curso original na primeira versão que a gente fez, e ali tem o conteúdo inicial que eu dou toda uma parte teórica, eu falo exatamente dessa egrégora, o que eu falo no IQC2 é essa egrégora que a gente está criando que é uma egrégora na vibração do amor, o nosso objetivo, primeira etapa, levar todo mundo para o final, iniciar a coragem, quem não tiver ainda, a maioria não está, tem eventualmente alguma pessoa que já chega na coragem, mas a maioria está abaixo, tá? Então o primeiro passo seria chegar na coragem, e aí a gente começa esse passo a passo, o que a gente tem observado, Zena T, é que os nossos alunos e alunas que estão praticando com frequência, eles estão subindo muito rápido, que é o caso da Gilda, o caso da Gilda não é um caso isolado, tem vários alunos nossos que estão, chegaram já na razão, e tem pelo menos duas alunas nossas que já chegaram no amor, né? Então a gente está percebendo que no RQC2, o pessoal que fez o RQC2, que eram as pessoas que estavam no RQC1 já praticando mais, vários delas já chegaram aí, aceitação, razão, então os resultados estão sendo impulsionados numa velocidade até maior do que a gente esperava, né? Porque quando você imagina que a maioria das pessoas aumenta pouco mais de cinco pontos, né? a vida toda, né? Então a gente está tendo alunos aumentando 110 pontos no treinamento, e também no treinamento online, as pessoas estão aumentando também do mesmo jeito, tanto faz o online, claro, presencial você vai ter o contato com a gente, mas no online é importante que você tere quatro horas e meia para assistir ali, claro, se você quiser ir no banheiro você vai, se precisar comer você come, bota ali bastante água, a recomendação, porque o que é que acontece? A EICC, você vai ver que ela tem uma meditação que faz uma ativação da glândula pineal, né? A glândula pineal ativa a glândula hipófise e a glândula hipófise produz a vasopressina que é um neurotransmissor que retém o líquido do corpo, né? E aí como nós vamos puxar você para frequências mais altas, o nível cerebral aumenta seu nível de frequência, então em frequências mais altas toda a comunicação se dá através da água no corpo. Então a ativação da vasopressina, então quanto mais água você tiver no corpo, mais bem hidratada você tiver, melhor para render essas frequências, entendeu? Então a coisa que a gente orienta, então você vai fazer o curso, garrafinha de água, tá? Você vai botar garrafinha de água, antes de começar a iniciação, você bota a sua organite em cima da garrafinha de água para ela ir montando, você vai tomando ali já água fluidificada, no final você vai usar a organite na sua mão esquerda para fazer a iniciação, tá? Tanto no nível 1 como no nível 2. Mas aí, depois dessa experiência da água que a gente vem tendo, trazida pelos nossos próprios alunos, quer dizer, a Eveline deu a sugestão, mas a gente não tinha medido, ela intuiu isso, ela sugeriu isso no live que a gente fez, logo depois a Fátima resolveu fazer a experiência de medir se estava transferindo, e transfere completamente, quanto mais tempo você ficar, mais a transferência é total. Então, você pode fazer isso, para ir se hidratando, e aí, que você faça continuamente como se você estivesse presencialmente, porque presencialmente a gente faz isso, a gente faz, dá o intervalo para o almoço, a gente faz o intervalo para o almoço, depois volta e continua, então você pode fazer a mesma coisa, mas que você não possa, tem pessoas que quer começar um dia e terminar no outro, então você, assim, não vai ser uma coisa que perdeu a conexão, então que faça direto, vira ali e fala com a Aveline antes, Aveline, vou fazer hoje, aí ela mede você antes de fazer, e aí quando você terminar, comunica que ela faz ali a medição para ver o impacto do treinamento no seu nível de consciência, no seu nível de saúde, e nos seus chakras, o que tem acontecido é que as pessoas têm invariavelmente saído com todos os chakras alinhados após o treinamento, tá bom? Deixa eu lhe falar, então eu não vou nem esperar novembro não, porque o meu caso é urgente. Não, então pode, pode começar o que eu disse. O seu caso é urgente. Sabe aquele workshop que eu participei agora, nesse final de semana? De chakras, sim. De chakras? Eu venho com uma, com problema da unha nesse dedo aqui, entrou uma filepa em março, só que não era, que começou a infeccionar, infeccionar, e nós estamos agora praticamente no final de julho. E aí eu sempre buscando, né? Buscando, eu falei, universo, o que que você está me mostrando? O que que essas mãos, esses dedos estão para me dizer? Tem algo que eu não estou entendendo. Mostra-me. E mostra-me e me diga alguma coisa. E eu já entendi, nossa, eu não sou contra a empatia, eu sou farmacêutica, eu sou nada, eu trabalho em drogaria, mas não é isso que eu quero. Eu sempre gostei da linhagem da natural, da energia, de tudo, toda essa linhagem aí, eu amo, eu sou farmacêutica, eu sou farmacêutica. E aí eu comecei a buscar, buscar, e eu estou fazendo outros cursos aí, e aí de repente você queira no Instagram, eu falei, um pouquinho, comecei a ouvir. Aí eu entrei no grupo, estou participando, e aí foi um grande dia, né? Eu falei assim, o universo, um monstro para mim, meus leitores de luz, eu quero que você me traga uma confirmação pelos sonhos. E eu sonhei, uma luz, uma milhão já vinha até ali. Aí você foi, lançou o obstáculo do chato, eu falei, eu quero, eu quero, o dinheiro vai vir, vai eu, esse curso, eu vou participar disso. moral da história. Eu pedi o valor, né? Porque eu estou passando várias situações, futuramente você vai saber, mas eu vou só resumir. Eu consegui. Eu fiquei tão emocionada, tão feliz, e participei. Você acredita que depois do workshop, o meu dedo começou a sarar, ver a resposta. Eu sou requeana, no terceiro nível, nunca trabalhei, eu joguei meus cursos tudo de engavetado. muito conhecimento. Olha aí, o chamado está chegando, né? Aí o universo foi falando, aí eu senti, eu falei, será que é isso? Será que eu tenho que ir? Mas o medo me aprisionando, a insegurança e tudo mais, e aí eu venho participando dos grupos, você vê que eu estou mais presencial aí com você. É verdade. E participando, e ele está dando uma energia, você acredita que mudei a minha energia? Até meu esposo falou assim, nossa, Zé, você está diferente, está mais bonito, está mais bonito, maravilhoso. E aí eu falei assim, Eri, eu vou agora assumir, eu vou ser uma terapeuta. Que legal. Eu vou fazer todos os cursos, e tem esse rapaz aqui, a esposa dele, é belíssimo, e me conectei ali. Aí ele falou assim, mas vê se vai mesmo, porque você já fez tanto curso, não fez nada, sempre correndo atrás, você está igual cachorro, correndo atrás do rabo. Vê se você mesmo, porque eu não tenho mais aquela confiança, sabe? Aí eu falei para ele, eu falei assim, não, mas não quero que você tenha confiança, eu tenho que confiar em mim, e eu mesmo a seguir. E aí eu estou vendo, que na hora que não tem qualquer novidade, eu estou lá. E eu já vejo chamada, eu falei, ah, é agora. E as coisas estão assim, fluindo, eu estou sentindo mais firmeza, firmeza, eu falei, é aqui. E o dedo começou a cicatrizar, mas eu estou numa felicidade, eu falei, cara, se eu quiser, por enriquecer, eu vou curar outras feridas que já venham carregando há anos, tanto física, as flechadas, curar todas as flechadas. Muito, viu, professor? Então, desculpe aí o desabafo, mas eu estava... Ah, não, ótimo, ótimo. Seja bem-vinda, estamos aguardando, é sempre uma alegria, a gente tem visto, a gente tem, testemunhado tanta evolução dos nossos alunos, e a gente estamos muito felizes de ter acessado tudo isso, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, por isso que a gente está buscando sempre o aprimoramento, a evolução, para estar proporcionando experiências cada vez melhores. E se aprofundando em conhecimento, eu estou estudando sempre. Ontem eu comecei a estudar um novo livro sobre o código da floresta, de cura da floresta, nossa, meu Deus, eu estou encantado com a natureza, a cura através da natureza é uma das coisas que mais me encantam. Então, eu estou cada vez mais determinado a trazer isso para as pessoas, estou estudando sempre coisas novas e boas para que a gente se reconecte. E o RQC, com cada experiência nova que a gente tem, como essa da Gilda hoje, esse site aí, essa percepção dela, do Santo Sudário, o Jorge, que aí tira um sinal, passou o sabonete, tira um sinal. Então, tantas experiências que a gente está tendo, então, a gente é sempre muito receptivo e sabe que cada pessoa que vocês não estão aqui por acaso, então, sintam um chamado no seu coração e contem conosco, porque a gente está num trabalho de grupo, de agrégora, nós estamos dentro de um campo de poder e ele é norteado pelo amor. Então, vamos em frente. Tá bom? Até o dia 5 também, dia 5 eu estou aí com a Eveline também. Tá bom, estamos aguardando você. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Dúvidas mais? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Wallace, Kátia. Oi, estou aqui. Oi, estou aqui. Kátia? Espera aí, deixa eu te procurar aqui, Kátia, espera aí, que eu tenho que abrir o meu, para encontrar você aqui, espera aí, deixa eu ver. Deixa eu chamar. Pronto, Kátia, tu tem que abrir aí o, abre aí o seu, senão eu não tenho como lhe chamar. Abra a sua câmera, Kátia, então você, só se você ficar só falando, né? Se você abrir a câmera, eu posso puxar você aqui. É assim? Abriu? Não. A câmera não abriu, não. Está tudo escuro aqui, né? deixa eu ver. Espera aí, espera aí. Por enquanto está tudo, agora, agora abriu. É que eu estou aqui na minha janela terapêutica, vendo as minhas árvores. Janela terapêutica, vendo as árvores? Nossa! Pronto, isso é uma das coisas que vocês precisam ter. aqui a gente tem uma janela de frente para o árvore. Então, isso comprovadamente, cientificamente comprovado, é uma coisa que recupera você mais rápido de qualquer problema de saúde. É estar na janela. Se você estiver no hospital, você exige ficar no hospital dentro de frente para o árvore, você vai se recuperar muito mais rápido. Eu estou a meia quadra do Parque dos Macaquinhos, que eu nasci aqui perto. Eu vou lá sempre abraçar minhas árvores. Eu amo de paixão. Desde criança, eu estava meia constrangida. Uma, porque eu estou tossindo muito. Ontem estive até aqui para o hospital. Me obriguei a tomar antibiótico. Estou bem braba. Isso que eu fiz meus xaropes de mel com agrião, precisa ver que delícia que ficou. Imagina. Agrião é maravilhoso. A dor no peito, assim, de tossir, 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 não dormia há três dias, assim, insuportável, né? Então, eu estava até constrangida de falar. e mais constrangida ainda, porque, na verdade, assim, a gente está passando por barbaridades já há um bom tempo tão sérias, tão sérias, que eu começo a fazer as coisas, né? Meus cursos, eu tenho que parar para resolver pequenos mais graves ainda, aí eu tenho que voltar. Então, na verdade, eu ainda não aprendi como usar, sabe? Não consegui fazer de uma forma, assim, efetiva, como eu gostaria a RQC e nem avaliou de estesia. Então, eu queria uma orientação. O que que tu me sugere? Você já fez, já concluiu, já fez o RQC1, já fez a iniciação? Até a Evelina me avaliou e nessa outra que eu fiz ali da Egrégora semana passada, eu fiquei surpresa que eu fui para 7.500 com todas as coisas ruins acontecendo, minha energia lá embaixo, minhas dores, assim, no corpo, violentas, sabe? Consequências de barbaridades que fizeram na minha boca, estou com um problema cervical e lombar e seríssimo, que já foi comprovado que é aqui desses problemas bucais. Você está se autoaplicando? Você está se autoaplicando a EQC? Está conseguindo? Eu não consegui aprender, não sei se eu não vi certo ou se eu fui interrompida, eu já não me lembro, eu não estou sabendo como fazer para me aplicar e depois aplicar no meu marido, na minha filha, sabe? Então, você não fez a iniciação ainda, né? Eu fiz, mas eu acho que eu não fiz de uma maneira muito efetiva, eu não sei aonde que eu errei, se a cabeça lotada, se eu não me concentrei. Você pegou um dia, você pegou, tirou um horário para fazer ali sem interrupção, fez o processo todo? Acho que eu parei só para almoçar. E aí, tudo bem. Isso é o processo. E aí, me avaliou e eu melhorei no final. Melhorou, certo. Mas depois disso, você esqueceu a técnica como aplicar, foi isso? É, eu não sei, como vários ainda dizem assim, hoje eu de novo fui lá procurar e diz assim, abre, tá? Mas daí diz assim, não há, não me lembro o termo certo, não há conexão, você deve tentar novamente. Daí, você tenta de novo e vem de novo aquela frase. Então, eu não... Não, aí conexão é a questão de internet, viu, Kátia? Ah, aí tu não tem noção. É, aí conexão aí não é um programa, é a internet, você está com um problema na internet. Mas, na mesma hora que deu isso, nesse da radiestesia que eu tentei ver hoje, eu fui no outro da RQC e veio. Sabe? Então, não dá pra ver. É, mas assim, internet oscila, né? Às vezes, oscila, né? Então, eu recomendaria você botar a internet mais rápida na sua casa, né? Não, um tempo depois, a nossa, eu acho que é 4G. Aham. Mas assim é... Você pode, eu recomendo você, olhar de novo a aula, aquela parte onde a Evelyn dá orientação de como atender uma pessoa, como fazer o autoatendimento, pra você lembrar a técnica. Eu recomendaria todos esses desafios que você tá passando, que você fizesse diariamente, entendeu? Diariamente. Se puder fazer, tem dois horários que é muito bom, né? De manhã, logo que acorda. Tem alguns alunos nossos que estão fazendo bem cedinho, né? Você pega ali essa energia vital, né? Mas assim, o importante é você fazer. Faça a noite, o importante é fazer. Se puder fazer de manhã, ótimo. Se não, faça no horário que você pode. Mas assim, eu acho que você tá precisando de um trabalho, digamos, intensivo, né? De fazer um trabalho intensivo, né? Então faz... Eu começo e tenho que parar, eu começo e tenho que parar. É porque o tempo da técnica, o tempo da técnica de aplicação é um tempo pequeno de autoaplicação, né? Então, bota ali a música, que a gente já mandou a música até agora no tempo maior, mas olha, se você fizer a meditação cinco minutos, tá bom, entendeu? Se fizer dez milhão ainda. Mas assim, a partir de três minutos, aquela meditação já dá efeitos espetaculares. De três a dez minutos, quanto mais tempo, melhor. Mas assim, não se cobre pelo tempo, não é o tempo, é a qualidade do tempo, entendeu? É a qualidade do tempo que você tá se dedicando, né? E como usar o pêndulo, né? Eu não consegui ver direito, porque é isso que eu te falei, que não abre. Tentei hoje de novo. É, mas aí, pelo que você tá falando, você tá com problema de conexão, né? Então, tem que olhar. Eu tenho que estar abrindo. Entende? Eu até fiz o teste. Fui de novo lá no RQC, abriu, inundar a diestesia, começa e para. Interessante. Não sei mais o que fazer, parece que... Além da trunqueira que tá aqui em casa, né? Pode ser que tenha você... Como você tá falando que tá com muito desafio, às vezes são campos eletromagnéticos invasivos também, entendeu? Porque a gente não tá... Não tá tendo nenhuma reclamação das pessoas que fizeram, assim, de tá travando, né? Então, quando é muita gente reclamando da mesma coisa, então o problema, às vezes tá num problema da... Algum problema técnico, mas, assim, a gente não tá tendo essa demanda das pessoas. Então, trabalha essa limpeza energética, né? Acho que você tá precisando de uma boa limpeza energética, banho de sete ervas, né? Enche tua casa de planta aí, bota muita planta dentro de casa. Tem, tem. Até a hora pronome eu tenho aqui. É, então pronto. Então, planta mais planta melhor, plantas de poder, bota ruda, bota alecrim, né? Bota essa turma toda. É, tudo aqui do meu lado. É, chama essa turma da floresta aí pra alcançar essa energia, porque, pelo que você tá falando, você tá com muito desafio, né? Você tá com muito desafio familiar, também profissional. Eu acredito que esses grupos estão influenciando, né? Você precisa de um... Eu recomendaria, eu recomendaria você entrar naqueles... Tem esses grupos aí onde as pessoas estão lá no grupo de interação? Eu ia até te comentar. Eu vi que as gurias fizeram o convite, né? Eu fiquei tão constrangida de entrar. Todo mundo já fazendo as coisas e eu ainda não. Eu fiquei com vergonha, sabe? É isso, mulher. Vai lá e aprende. É isso aí. A ideia é uma troca, entendeu? Então, você vai lá e diz, olha, gente, pede ajuda. Seja humilde, né? A gente tem que ter humildade. Eu sempre fui tão... mente elevada. E aí, de repente, as pessoas... Peço para as pessoas mandar, gente, eu não estou bem, estou passando... Vocês podem mandar para... As pessoas estão lá para fazer essa troca, entendeu? É, e eu sempre fui tão produtiva, tão produtiva, e agora eu estou ao contrário, sabe? O meu dom da palavra também parece que eu perdi. Eu digo uma coisa, as pessoas entendem outra. Troço, assim, bem estranho, sabe? Uma fase muito sui generis, né? É, você está precisando de apoio, de ajuda, de intensivo, né? De um bom intensivo aí. Isso que eu trabalho em dois centros holísticos. Ah, falar nisso? Isso que eu trabalho em dois centros holísticos, né? Eu sou médium de psicofonética, né? Um mentor me disse quarta-feira retrasada, que viram, né, no meu peito, ele disse que eu tinha que botar muito na frente da lua. O que tu acha disso? Em conexão com a lua? É, botar o pingente voltado para a lua por algum tempo. Olha, o Cátia, a gente está, eu diria para você que a gente está aprendendo muita coisa com esse pingente. Eu não tenho, eu não tenho essa informação, mas, assim, a gente, o que é que a gente faz? Nossos alunos estão trazendo muitas experiências com o argonite, com o pingente, que a gente está respaldando. Então, eu vou começar com a Aveline sobre isso. Claro que a lua tem uma energia muito poderosa, então a gente sabe disso e, assim, o trabalho é todo em conexão com seres evoluídos, né? Então, conexão com a natureza. Então, o nosso trabalho é muito regido por essas forças, né? Então, de repente, vamos fazer essa conexão aí com a lua e vamos ver o que, né? Você já fez? Alguma lua específica? Alguma lua específica? Alguma lua específica, qualquer lua. Qualquer lua. Qualquer lua. Se a noite ficar com ele voltado para a lua. É, tanto que, assim, a minha janela, eu digo terapêutica, porque além das minhas árvores ali do matão que tem aqui na frente, a lua nasce redonda, vermelha e aranjada aqui na minha janela. Então, eu amo de paixão, né? Então, eu hoje, enquanto nós estávamos aqui, a lua estava ali, ela já está meia lua, né? Eu fiquei aqui. Então, pronto, faz isso aí, faz isso aí, né? Tem tudo, tem tudo para ser uma coisa burra, né? Porque é a energia muito poderosa da lua, então, faz aí, vai dando retorno para a gente o que você está sentindo, né? É, 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 também, seria interessante você fazer o curso de adestesia para você medir a energia do seu organite antes e depois de fazer o expulso dessa para a lua, entendeu? Deu para ver se houve um impacto na energia, entendeu? Se eu tiver ainda alguma dúvida, vou me esforçar muito. Eu amo os teus cursos. Bom, sou tua aluna desde 2015, né? É, eu me lembro ter encontrado você lá em Porto Alegre, né? É, e eu fui em Recife, né? Ah, em Recife, Lembra que eu até caí, tive que andar de cadeira de roda? É verdade, é verdade, Foi em 2016, né? Eu acho. Foi em 2017, foi em 2017. Foi, foi o último simpósio internacional que eu, que nós organizamos, foi maravilhoso. Ah, e escuta, então, assim, eu te agradeço de todo o meu coração, tá? A paciência de ouvir uma dança, e eu vou me esforçar, e qualquer coisa eu, então, posso tirar dúvida contigo? Ah, pode, pode tirar, mas e faça, a primeira coisa seria você, olhar para a técnica, para você dominar essa técnica, se auto-aplicar todo dia, tá? Então, essa seria a minha recomendação, porque é uma técnica de efeito rápido, e você está precisando de ajuda rápida também. As minhas duas são insuportáveis. E aí você vai, à medida que você vai praticando, aí você pode ir para esses grupos de troca, porque aí você vai estar recebendo, e o pessoal está fazendo em egrégora também, entendeu? Então, você vai estar recebendo ali, ou seja, está uma troca muito bonita, então, vamos acelerar essa cura aí, agora tem que... Não, e assim, é muita angústia também, né? Não sei se eu já te comentei, a minha filha caiu, deu duas fissuras longas no cérebro, uma derrame, e sabe o que os médicos dizem? Eu estou fazendo de tudo para ela ir na Emíria de Amorim, então, eu estava tentando falar com o Lair Ribeiro, para indicar um neuro, um cardio decente no Rio de Janeiro, que ela mora lá, sabe que eles têm... Tudo bem que eles se acham deuses na Terra, mas, pelo amor de Deus, tem a compaixão. Sabe o que eles dizem para ela, então, ela está desesperada? Que sim, que cinco bevasos vagal não têm tratamento, e tu pode vir a desmaiar de novo, cair, morrer, ou ficar sequelada. Aliás, tu vai sim desmaiar de novo. Tu acredita uma pessoa dizer isso? Olha, mesmo que ele tivesse certeza, como é que fala um troço desses? É, não é ignorância pura. É uma maldade, é maldade. Tem que mudar de médico. Muda de médico. Eu estou tentando, mas ela está tão apavorada, e que eu, eu não tenho dúvida nenhuma, que o que levou ela, essa tal de síncope vaso vagal, foi os 300 antidepressivos que a psiquiatra dela, aquela idolatra, que é de Porto Alegre, ela continua online, deu para ela, por mais de 15 anos. Tanto que a gente soube, só agora, que em abril do ano passado, ela teve, ela já tinha desmaiado em 2018, e teve dois desmaios em abril do ano passado, daí a psiquiatra tirou os remédios. O que adianta? As sequelas já estão no corpo. Aí em setembro... Então, vai concluir o RQC para aplicar, botar RQC todo dia para ela, é isso que ela está precisando, tá bom? Mais preciso. Desculpa me protelar aqui. Muito bem. Então, aproveita para usar o RQC para você e para ela, tá bom? Muito obrigado, Laura. Vou chamar o Jorge aqui. Grande abraço, querida. Um beijo para ti, para a Eveline, para a Maite, para todos os colegas aí. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Gratidão. Deixa eu chamar o Jorge aqui. A gente vai estar, a gente está na parte final aqui, deixa eu chamar só o Jorge. Tá aqui. E aí, Jorge, alguma novidade? Eu acho que você está sem som. Ativa aí o teu som. Pronto. Agora estou. Agora. O tempo da meditação, o RQC1, pode ser dividido através da radiestesia? Pode, pode, pode. Com certeza. É isso aí, né? É isso aí. Essa meditação é muito poderosa. Três minutos você já sente efeito. Cinco minutos, milhão ainda. Dez minutos, milhão ainda. Se você fizer vinte minutos, você vai para o céu direto. Mas faça a medição do tempo, entendeu? Porque o que é muito importante entender é que meditação não é a quantidade do tempo, é a qualidade do tempo. Então, quando você estiver fazendo, se entregue ali naquele momento, entendeu? Então, a qualidade do tempo é mais importante do que a quantidade do tempo. Se você medita três minutos, é, digamos assim, com presença, é muito poderoso, né? Um minuto que você medita, você conseguir manter-se presente, é muito poderoso, tá? Então, foque na qualidade do tempo. Mas faça isso com radiestesia. Procure exercitar radiestesia. Qualquer dúvida sobre alguma coisa, usa radiestesia, porque é exatamente a prática que leva à maestria, entendeu? É isso aí. Gratidão. Beleza? Vamos em frente. Minha gente, estamos encerrando aqui o nosso encontro, né? Amanhã nós teremos aí uma aula especial, onde eu vou estar falando sobre a fórmula quântica da felicidade, né? É uma reflexão, um insight que eu tive aí, né? Então, será um prazer encontrar vocês amanhã às 17 horas também, né? As pessoas que ainda não se inscreveram no RQC, qualquer dúvida, entrem em contato com a nossa equipe. Lembrando que a gente está com essa promoção aí, né? Se inscrevendo agora. A gente vai ter essa promoção até a próxima semana. Três e gregos e um atendimento de placa radio além dos bônus que nós já temos. E além também de você receber a Orgonite, tá? E aproveita que essa Orgonite em breve vai estar... A gente já recebeu sinalização do nosso fornecedor, que em breve vai estar esse valor, vai estar aumentando. E aí é interessante que vocês façam investimento o quanto antes, né? Amanhã será no Zoom também, Sonja, tá? O link de amanhã vai ser colocado lá no grupo, tá? A gente vai divulgar amanhã. Ainda não foi divulgado. Fiquem tranquilos que amanhã a gente vai estar divulgando. Então, uma boa noite para vocês. Espero que tenha... Todo esse conteúdo tenha sido útil, útil para todos, né? E que a gente possa estar avançando sempre nessa perspectiva de evoluir e de se curar e expandir, né? Para que mais pessoas possam acessar tudo isso. Grande abraço para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.